Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatans, e seja bem-vindo a EtoEmpire. Como você já deve ter visto no título ou na thumbnail, eu estou narrando ação humana, e dessa vez é sério, não é brincadeira de 1º de abril, como tinha feito há um mês atrás. Agora eu queria falar sobre a questão que quem me acompanha mais de perto sabe que eu tinha feito uma meta no Apoia-se, quem vê meu Twitter e tudo mais, viu na comunidade ali no YouTube também, eu tinha colocado a meta pra narrar esse livro. Infelizmente, não bateu a meta, mas esse livro precisa ser narrado, então eu estou fazendo esse esforço aqui de narrar. Ele não é um livro pequeno, quem conhece o livro sabe que ele tem 1020 páginas, é um calhamaço gigantesco, pelas minhas estimativas, esse audiobook vai ficar em torno de 40 horas, então como você pode ter visto aí já na tela, não tem nem 4 horas isso aqui, significa que eu vou picar ele em torno de 10 a 11 pedaços, vou tentar fazer da melhor forma possível, e depois eu vou colocar todos esses pedaços numa única playlist, em ordem cronológica, daí você vai poder assistir se você está vendo isso no futuro. Bom, já está pronto, se não tiver, ative a notificação. Agora, se possível, eu gostaria de pedir que por favor faça alguma contribuição pra eu poder continuar firme e forte nesse trabalho. Tem diversos métodos aí na descrição de doação, desde criptomoedas, PicPay, Paypal, depósito bancário, tem um monte de coisa aí. Então, se possível, faça uma contribuição pra eu poder continuar firme e forte nesse trabalho. Agora, eu já falei demais, então vamos pra leitura. Abraço, tchau! Introdução 1. Economia e Praxeologia A economia é a mais nova das ciências. É verdade que, nos últimos 200 anos, surgiram muitas ciências novas, além das disciplinas que eram familiares aos antigos gregos. Essas ciências novas, entretanto, eram apenas partes do conhecimento já existentes no sistema tradicional de ensino, e que se tornaram autônomas. O campo de estudo foi mais bem subdividido e tratado com novos métodos. Foram, assim, descobertos novos campos de conhecimento, que até então não tinham sido percebidos. E as pessoas começaram a ver as coisas por ângulos novos, diferentes daqueles de seus precursores. O campo mesmo não se expandiu, mas a economia abriu para as ciências humanas um domínio até então inacessível, no qual não se havia jamais pensado. A descoberta de uma regularidade na sequência e interdependência dos fenômenos de mercado foi além dos limites do sistema tradicional de saber, pois passou a incluir um conhecimento que não podia ser considerado como lógica, matemática, psicologia, física, nem como biologia. Durante muito tempo, os filósofos ansiaram por identificar os fins que Deus ou a natureza estariam procurando atingir no curso da história humana, tentaram descobrir a lei que governa o destino e a evolução do gênero humano. Mas mesmo aqueles cuja investigação não sofria influência de tendências teológicas, tiveram seus esforços inteiramente frustrados, porque estavam comprometidos com o método defeituoso, lidavam com a humanidade como um todo ou através de conceitos holísticos, tais como nação, raça ou igreja. Estabeleciam de forma bastante arbitrária os fins que fatalmente determinariam o comportamento de tais conjuntos, mas não conseguiam responder satisfatoriamente a indagação relativa a que fatores compeliram os indivíduos a se comportarem de maneira tal que fizesse com que o suposto objetivo, pretendido pela inexorável evolução do conjunto, fosse atingido. Recorreram a artifícios insensatos, interferência milagrosa da divindade, seja pela revelação, seja pela delegação a profetas ou líderes consagrados enviados por Deus, harmonia pré-estabelecida, predestinação ou ainda influência de uma fabulosa e mística alma mundial ou alma nacional. Houve quem falasse de uma astúcia da natureza que teria implantado no homem impulsos que o guiam involuntariamente pelos caminhos determinados pela natureza. Outros filósofos foram mais realistas, não tentaram adivinhar os designos de Deus ou da natureza, encaravam as coisas humanas sob o ângulo do poder. Tinham a intenção de estabelecer regras de ação política, como se fossem uma técnica de governo e de condução dos negócios públicos. As mentes mais especulativas formulavam planos ambiciosos para reformar e reconstruir a sociedade. Os mais modestos se contentavam em coletar e sistematizar os dados de experiência histórica. Todos estavam convencidos de que no curso de eventos sociais não existiam regularidades e invarianças de fenômenos como já havia sido descoberto no funcionamento do raciocínio humano e no encadeamento de fenômenos naturais. Não tentavam descobrir as leis da cooperação social porque pensavam que o homem podia organizar a sociedade como quisesse, Se as condições sociais não preenchessem os desejos dos reformadores, se suas utopias se mostrassem irrealizáveis, a culpa era atribuída à deficiência moral do homem. Problemas sociais eram considerados problemas éticos. O que era necessário para construir a sociedade ideal, pensavam eles, era bons princípios e cidadãos virtuosos. Com homens honrados, qualquer utopia podia ser realizada. A descoberta da inevitável interdependência dos fenômenos do mercado destronou essa opinião. Desnorteadas, as pessoas tiveram de encarar uma nova visão da sociedade, aprendendo estupefatos que existe outro aspecto diferente do bom e do mal, do justo e do injusto, segundo o qual a ação humana podia ser considerada. Na ocorrência de fenômenos sociais prevalecem irregularidade, as quais o homem tende a ajustar suas ações se deseja ser bem-sucedido. É inútil abordar fatos sociais com a postura de um sensor que os aprova ou desaprova, segundo padrões bastante arbitrários e julgamentos de valor subjetivos. Devemos estudar as leis da ação humana e da cooperação social como um físico estuda as leis da natureza. Ação humana e cooperação social, vistas como objeto de uma ciência que estuda relações existentes, e não mais como uma disciplina normativa de coisas que deveriam ser. Por mais de 100 anos, entretanto, os efeitos dessa mudança radical nos métodos de raciocínio foram bastante restritos, porque se acreditava que só uma pequena parte do campo total da ação humana seria afetada. Sejam quais forem os fenômenos de mercado, os economistas clássicos, nas suas investigações, esbarraram num obstáculo que não conseguiram superar, o aparente paradoxo de valor. Sua teoria do valor era defeituosa e os forçou a restringirem o escopo de sua ciência. Até o final do século XIX, a economia política permaneceu uma ciência dos aspectos econômicos da ação humana, uma teoria da riqueza e do egoísmo, lidava com a ação humana apenas na medida em que esta fosse impelida pelo que era, muito insatisfatoriamente, considerada como motivação pelo lucro e acrescentava que existiam outras ações humanas, cujo estudo era tarefa de outras disciplinas. A transformação do pensamento que os economistas clássicos haviam iniciado só foi levada às suas últimas consequências pela moderna economia subjetivista que transformou a teoria dos preços do mercado numa teoria geral da escolha humana. Durante muito tempo, os homens não foram capazes de perceber que a transição da teoria clássica de valor para a teoria subjetiva de valor era muito mais do que a substituição de uma teoria de mercado menos satisfatória por outra mais satisfatória. A teoria geral da escolha e preferência vai muito além dos limites que exigiam o campo dos problemas econômicos estudados pelas economistas Decantilon, Rumi e Adam Smith até John Stuart Mill. É muito mais do que simplesmente uma teoria do aspecto econômico do esforço humano e da luta para a melhoria de seu bem-estar material É a ciência de todo tipo de ação humana Toda decisão humana representa uma escolha Ao fazer sua escolha, o homem escolhe não apenas entre diversos bens materiais e serviços Todos os valores humanos são oferecidos para opção Todos os fins e todos os meios Tanto os resultados materiais como os ideais O sublime e o básico O nobre e o ignóbio são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão que escolhe um e rejeita outro Nada daquilo que os homens desejam obter ou querem evitar fica fora dessa ordenação numa escala única de gradação e de preferência A moderna teoria de valor estende o horizonte científico e amplia o campo dos estudos econômicos Da economia política da escola clássica emerge a teoria geral da ação humana a praxeologia O termo praxeologia foi empregado pela primeira vez em 1890 por Espinas ver-se o artigo Les Origines de la Tecnologie Praxeologia do grego praxis Ação, hábito, prática, elogia Doutrina, teoria, ciência É a ciência ou teoria geral da ação humana? Mises definiu ação como manifestação da vontade humana Ação como sendo um comportamento propositado A praxeologia, a partir deste conceito apriorístico da categoria Ação analisa as implicações plenas de todas as ações A praxeologia busca conhecimento que seja válido sempre que as condições correspondam exatamente aquelas consideradas na hipótese teórica Sua afirmação e sua proposição não decorrem da experiência antecedem qualquer compreensão dos fatos históricos Fim da nota Os problemas econômicos ou catalácticos O termo cataláxia, ou a ciência das trocas, foi usado primeiramente por Watley Ver seu livro Introdução a Lactalis on Political Economic Cataláxia, a teoria da economia de mercado, isto é, das relações de troca e dos preços Analisa todas as ações baseadas no cálculo monetário E rastreia a formulação de preços até a sua origem Ou seja, até o momento em que o homem fez sua escolha Explica os preços de mercado, como são e não como deveriam ser As leis da cataláxia não são julgamentos de valor São exatas, objetivas e de validade universal Extraído de Mises Made Easier Fecha a nota O exame dos problemas econômicos tem necessariamente de começar por atos de escolha A economia torna-se uma parte, embora até agora, a parte elaborada de uma ciência mais universal A praxeologia 2. O problema epistemológico de uma teoria geral da ação humana Na nova ciência, tudo parecia problemático Ela era uma intrusa no sistema tradicional de conhecimento As pessoas estavam perplexas e não sabiam como classificá-la nem como designar o seu lugar Por outro lado, estavam convencidas de que a inclusão da economia no sistema de conhecimento Não necessitava de uma reorganização ou expansão do programa existente Consideravam completos o seu sistema de conhecimento Se a economia não cabia nele, a falha só podia estar no tratamento insatisfatório Aplicado pelos economistas aos seus problemas Rejeitar os debates sobre a essência, o escopo e o caráter lógico da economia Como se fossem apenas uma tergiversão escolástica de professores pedantes É prova de desconhecimento total do significado desses debates É um equívoco bastante comum supor que, enquanto pessoas pedantes desperdiçavam seu tempo em conversas inúteis Acerca de qual seria o melhor método de investigação A economia em si mesma, indiferente a essas disputas fúteis, seguia tranquilamente o seu caminho No método Denstreich, nota de rodapé Disputa, argumento ou controvérsia sobre métodos Especificamente a controvérsia sobre o método e o caráter epistemológico da economia na década de 80 do século XIX Entre os seguidores da Escola Austríaca de Economia, liderados por Karl Menger E os proponentes da Escola Historicista Alemã, liderados por Gustav von Schmioller A Escola Historicista Alemã sustentava que a história é a única fonte de conhecimento sobre ação humana E sobre assuntos econômicos E que só no estudo dos dados e estatísticas históricas A economia poderia formular suas leis e teorias Fecha nota Entre os economistas austríacos e a Escola Historicista Alemã Que se auto-intitulava Guarda-Costa Intelectual da Casa de Holzen Rosoller Bem como nas discussões entre a Escola de John Bates Clark e o Institucionalismo Americano Nota Institucionalismo Americano, uma versão americana da Escola Historicista Fecha nota Havia muito mais em jogo do que a simples questão sobre qual seria o melhor procedimento A verdadeira questão consistia em definir os fundamentos epistemológicos da ciência da ação humana Partindo de um sistema epistemológico para o qual o pensamento praxeológico era desconhecido e de uma lógica que reconhecia como científica, além da lógica e da matemática, apenas a história e as ciências naturais empíricas Muitos autores tentaram negar a importância e a utilidade da teoria econômica O historicismo pretendia substituí-la por história econômica O positivismo recomendava substituí-la por uma ilusória ciência social que deveria adotar a estrutura lógica e a configuração da mecânica newtoniana Ambas as escolas concordavam numa rejeição radical de todas as conquistas do pensamento econômico Era impossível aos economistas permanecerem calados em face de todos esses ataques O radicalismo dessa condenação generalizada da economia foi logo superado por um niilismo ainda mais universal Desde tempos inemoriais, os homens, ao pensar, falar e agir, consideraram a uniformidade e imutabilidade da mente humana como um fato inquestionável Toda investigação científica estava baseada nessa hipótese Nas discussões sobre o caráter epistemológico da economia, pela primeira vez na história do homem, este postulado também foi negado O marxismo afirma que a forma de pensar de uma pessoa é determinada pela classe a que pertence Toda classe social tem sua lógica própria O produto do pensamento não pode ser nada além de um disfarce ideológico dos interesses egoístas da classe de quem elabora o pensamento A tarefa de uma sociologia do conhecimento é desmascarar filosofias e teorias científicas e expor o seu vazio ideológico A economia é um expediente burguês Os economistas são psicofantas do capital Somente a sociedade sem classe da utopia socialista substituiria as mentiras ideológicas pela verdade Este polilogismo posteriormente assumiu várias outras formas O historicismo afirma que a estrutura lógica da ação e do pensamento humano está sujeita a mudanças no curso da evolução histórica O polilogismo social atribui a cada raça uma lógica própria Finalmente, temos o irracionalismo sustentando que a razão em si não é capaz de elucidar as formas irracionais que determinam o comportamento humano Tais doutrinas vão muito além dos limites da economia Elas questionam não apenas a economia e a praxeologia Mas qualquer conhecimento humano e o raciocínio em geral Referem-se à matemática e à física tanto quanto à economia Parece, portanto, que a tarefa de refutá-las não cabe a nenhum setor específico do conhecimento Mas à epistemologia e à filosofia Essa é, aparentemente, a justificativa para a atitude daqueles economistas que Tranquilamente continuam seus estudos sem se importar com problemas epistemológicos Nem com as objeções levantadas pelo polilogismo e pelo irracionalismo Ao físico, pouco importa se alguém estigmatiza suas teorias como burguesas, ocidentais ou judias Da mesma maneira, o economista deveria ignorar a calúnia e a difamação Deveria deixar os cães latirem e não prestar atenção aos seus latidos É conveniente que se lembre do ditado de Spinoza Sem dúvida que assim como as luzes se manifestam a si mesma e as trevas Da mesma forma, a verdade é, ao mesmo tempo, a norma de si e do falso Entretanto, no que concerne a economia A situação não é bem a mesma que em relação à matemática e às ciências naturais O polilogismo e o irracionalismo atacam a praxeologia e a economia Embora suas afirmações sejam feitas de maneira geral Referindo-se a todos os ramos do conhecimento Na realidade, visam as ciências relativas à ação humana Afirmo ser uma ilusão acreditar que a pesquisa científica Pode produzir resultados válidos para a gente de todas as épocas, raças e classes sociais E se comprasem em depreciar certas teorias físicas e biológicas Como burguesas ou ocidentais Mas se a solução de questões práticas necessita da aplicação dessas doutrinas estigmatizadas Esquecem sua desaprovação A tecnologia da União Soviética utiliza sem escrúpulos Todos os resultados da física, química e biologia burguesa Os físicos e engenheiros nazistas não desprezaram a utilização de teorias Descobertas e invenções das raças e nações, entre aspas, inferiores O comportamento dos povos de todas as raças, religiões, nações, grupos linguísticos ou classes sociais Demonstra claramente que eles não endosam as doutrinas do polilogismo e do irracionalismo No que concerne a matemática, a lógica e as ciências naturais Mas no que diz respeito à praxeologia e à economia As coisas se passam de maneira inteiramente diferente O principal motivo do desenvolvimento das doutrinas do polilogismo, historicismo e irracionalismo Foi proporcionar uma justificativa para desconsiderar os ensinamentos da economia Na determinação de políticas econômicas Os socialistas, racistas, nacionalistas e estatistas Fracassaram nas suas tentativas de revutar as teorias dos economistas E demonstrar o acerto de suas doutrinas espúrias Foi precisamente essa frustração que os impeliu a negar os princípios lógicos e epistemológicos Sobre os quais se baseia o raciocínio humano Tanto nas atividades cotidianas como na pesquisa científica Não é admissível desembaraçar-se dessas objeções meramente com bases nos motivos políticos que as inspiraram A nenhum cientista é permitido presumir de antemão Que a desaprovação de suas teorias deve ser infundada Porque seus críticos estão imbuídos de paixão ou preconceito partidário Ele deve responder a cada censura sem considerar seus motivos subjacentes ou sua origem Não menos admissível é silenciar em face de frequente opinião De que os teoremas de economia são válidos apenas em condições hipotéticas Que não se verificam na vida real E que, portanto, são inúteis para a compreensão da realidade É estranho que algumas escolas aprovem esta opinião E, ao mesmo tempo, desenhem suas curvas e formulem suas equações Não se importam com o significado do seu raciocínio E nem como esta se relaciona com o mundo real da vida e da ação Essa atitude é, sem dúvida, indefensável O primeiro dever de qualquer investigação científica É descrever exaustivamente e definir todas as condições e suposições Com base nas quais pretende validar suas afirmações É um erro considerar a física como um modelo e um padrão para a pesquisa econômica Mas as pessoas comprometidas com esta falácia Deviam ter aprendido pelo menos uma coisa Nenhum físico jamais acreditou que o esclarecimento de algumas condições E suposições de um teorema da física Esteja fora do campo de interesse da pesquisa da física A questão central que a economia tem obrigação de responder É sobre a relação entre suas afirmações e a realidade da ação humana Cuja compreensão é o objetivo dos estudos da economia Portanto, compete à economia examinar minuciosamente a afirmativa Segundo a qual seus ensinamentos são válidos apenas para o sistema capitalista Durante o curto e já esvaecido período liberal da civilização ocidental É dever da economia e de nenhum outro campo do saber Examinar todas as objeções levantadas de diversos ângulos Contra a utilidade das afirmativas da teoria econômica Para a elucidação dos problemas da ação humana O sistema de pensamento econômico deve ser construído de tal maneira Que se mantenha à prova de qualquer crítica Por parte do irracionalismo, do historicismo, do panfisicalismo, do berravorismo E de todas as modalidades de polilogismo É uma situação intolerável a de que os economistas ignorem os argumentos Que diariamente são promovidos para demonstrar a futilidade E o absurdo dos esforços da economia Não se pode mais continuar lidando com os problemas econômicos da maneira tradicional É necessário construir a teoria cataláctica Sobre a sólida fundação de uma teoria geral da ação humana A praxeologia Este procedimento não apenas a protegerá contra inúmeras críticas falaciosas Mas possibilitará o esclarecimento de muitos problemas Que até agora não foram adequadamente percebidos E mesmo ainda satisfatoriamente resolvidos Especialmente no que se refere ao problema fundamental do cálculo econômico 3. Teoria econômica e a prática da ação humana É comum a muita gente censurar a economia por ser retrógrada Ora, é óbvio que a nossa teoria econômica não é perfeita Não existe perfeição no conhecimento humano Nem em qualquer outra conquista humana A onisciência é negada ao homem A teoria mais elaborada que parece satisfazer completamente a nossa sede de conhecimento Pode um dia ser emendada ou superada por uma nova teoria A ciência não nos dá certeza final e absoluta Apenas nos dá convicção dentro dos limites de nossa capacidade mental E do prevalecente estado do conhecimento científico Um sistema científico não é senão um estágio na permanente busca de conhecimento É necessariamente afetado pela insuficiência inerente a todo esforço humano Mas reconhecer estes fatos não implica que o estágio atual da economia seja retrógrado Significa apenas que a economia é algo vivo E viver implica tanto imperfeição como mudança A acusação do alegado atraso é levantado contra a economia A partir de dois pontos de vista diferentes Existem, de um lado, alguns naturalistas e físicos Que censuram a economia por não ser uma ciência natural E não aplicar os métodos e procedimentos de laboratório Um dos propósitos desse tratado é demolir a falácia dessas ideias Nestas observações introdutórias Será suficiente dizer algumas palavras sobre seus antecedentes psicológicos É comum a quem tem mentalidade estreita Depreciar diferenças encontradas nas outras pessoas O camelo, na fábula, desaprova todos os outros animais por não terem uma bossa E os ruritâneos criticam os laputâneos por não serem ruritâneos O pesquisador que trabalha em laboratório Considere esse trabalho como a única fonte válida para investigação E equações diferenciais como a única forma adequada de expressar os resultados do pensamento científico É simplesmente incapaz de perceber os problemas epistemológicos da ação humana Para ele, a economia não pode ser nada além de uma espécie de mecânica Há outros que asseguram que algo deve estar errado com as ciências sociais Porque as condições sociais são insatisfatórias As ciências sociais conseguiram resultados espantosos nos últimos 200 ou 300 anos E a aplicação prática desses resultados foi o que deu origem a uma melhoria sem precedentes no padrão de vida no geral Mas, dizem esses críticos, as ciências sociais falharam completamente no que diz respeito a tornar mais satisfatórias as condições sociais Não eliminariam a miséria e a fome, crises econômicas e desemprego, guerra e tirania São estéreis e não contribuíram para a promoção da liberdade e do bem-estar geral Esses rabugentos não chegam a perceber que o tremendo progresso da tecnologia de produção E o consequente aumento de riqueza e bem-estar Só foram possíveis graças à adoção daquelas políticas liberais Que representavam a aplicação prática dos ensinamentos da economia Foram as ideias dos economistas clássicos que removeram os controles que velhas leis, costumes e preconceitos impunham sobre o progresso tecnológico Libertando o gênio dos reformadores da camisa de força das guildas Da tutela do governo e das pressões sociais de vários tipos Foram essas ideias que reduziram o prestígio de conquistadores e expropriadores E demonstraram o benefício social decorrente da atividade empresarial Nenhuma das grandes invenções modernas teria tido utilidade prática Se a mentalidade da era pré-capitalista não tivesse sido completamente demolida pelos economistas O que é comumente chamado de revolução industrial Foi o resultado da revolução ideológica efetuada pelas doutrinas dos economistas Foram eles que explodiram velhos dogmas Que é desleal e injusto superar um competidor produzindo melhor e mais barato Que é iníquio desviar-se dos métodos tradicionais de produção Que as máquinas são mal porque trazem desemprego Que é a tarefa do governo evitar que empresários fiquem ricos E proteger o menos eficiente na competição com o mais eficiente Que reduzir a liberdade dos empresários pela compulsão ou coerção governamentalmente Em favor de outros grupos sociais É um meio adequado para promover o bem-estar nacional A economia política inglesa e a fisiocracia francesa Indicaram o caminho do capitalismo moderno Foram elas que tornaram possível o progresso decorrente da aplicação das ciências naturais Proporcionando às massas benefícios nunca sequer imaginados O que há de errado com a nossa época É precisamente a difundida ignorância do papel desempenhado Por essas políticas de liberdade econômica Na evolução tecnológica dos últimos 200 anos As pessoas tornaram-se prisioneiras da falácia Segundo o qual o progresso dos métodos de produção Foi contemporâneo à política de leis esfer Apenas por acidente Iludidos pelos mitos marxistas Consideram o estágio atual de desenvolvimento Como resultado da ação de misteriosas forças produtivas Que não dependem em nada de fatores ideológicos A economia clássica Estão convencidos eles Não foi um fator no desenvolvimento do capitalismo Mas ao contrário Foi seu produto Sua superestrutura ideológica Foi uma doutrina destinada a defender os interesses Expúrios dos exploradores capitalistas Consequentemente A abolição do capitalismo E a substituição da economia de mercado E da livre iniciativa pelo socialismo totalitário Não prejudicaria o ulterior progresso da tecnologia Ao contrário Promoveria o desenvolvimento tecnológico Pela remoção dos obstáculos Que os interesses egoístas dos capitalistas Colocaram no seu caminho O traço característico dessa era De grandes destrutivas E de desintegração social É a revolta contra a economia Thomas Carlyle Denominava a economia de ciência triste E Karl Marx estigmatizou os economistas Como psicofantas da burguesia Charlatões exaltando suas poções mágicas E seus atalhos para o paraíso terrestre Se satisfazem em desdenhar a economia Qualificando-a como ortodoxa ou reacionária Demagogos se orgulham do que chamam de suas vitórias Sobre a economia O homem prático Alardeia sua ignorância em economia E seu desprezo pelos ensinamentos De economistas teóricos As políticas econômicas Das últimas décadas Têm sido resultado de uma mentalidade Que escarnece de qualquer Teoria econômica bem fundamentada E glorifica as doutrinas Espúrias de seus detratores O que é conhecido como Economia ortodoxa Não é ensinado nas universidades Da maior parte dos países Sendo virtualmente desconhecida Dos líderes políticos e escritores A culpa da situação econômica Insatisfatória Certamente não pode ser imputada A ciência que os governantes E massas ignoram e desprezam É preciso que se enfatize Que o destino da civilização moderna Desenvolvida pelos povos da raça branca Nos últimos 200 anos Está inseparavelmente ligado Ao destino da ciência econômica Esta civilização Pôde surgir Porque esses povos Adotaram ideias Que resultavam Da aplicação dos ensinamentos Da economia Aos problemas De política econômica Necessariamente Sucumbirá Se as nações Continuarem a seguir O rumo que tomaram Enfeitiçadas Pelas doutrinas Que rejeitam O pensamento econômico É verdade Que a economia É uma ciência teórica E, como tal Se abstém De qualquer julgamento De valor Não lhe cabe dizer Que fins as pessoas Deveriam almejar É uma ciência dos meios A serem aplicados Para atingir os fins escolhidos E não, certamente Uma ciência Para a escolha dos fins Decisões finais A avaliação E a escolha dos fins Não pertencem Ao escopo De nenhuma ciência A ciência Nunca diz Alguém Como deveria agir Meramente Mostra Como alguém Deve agir Se quiser alcançar Determinados fins Para muita gente Pode parecer Que isso É muito pouco E que é uma ciência Limitada A investigação Do ser E incapaz De expressar Um julgamento De valor Sobre os mais elevados E definitivos fins Não tem qualquer importância Para a vida E a ação humana Isso também É um erro Entretanto O desmascaramento Desse erro Não é tarefa Destas notas Introdutórias É um dos objetivos Deste tratado 4 Resumo Estas observações Preliminares Se faziam necessárias Afim de explicar Por que este tratado Coloca os problemas Econômicos No vasto campo De uma teoria geral Da ação humana No estágio atual Tanto do pensamento Econômico Como das discussões Políticas Acerca dos problemas Fundamentais Da organização Social Não é mais possível Isolar o estudo Dos problemas catalácticos Estes problemas São apenas Um segmento De uma ciência geral Da ação humana E só assim Podem ser tratados Parte 1 Ação humana Capítulo 1 O agente homem 1 A ação propositada E a reação animal A ação humana É comportamento propositado Também podemos dizer A ação É a vontade Posta em funcionamento Transformada Em força motriz É procurar Alcançar fins E objetivos É a significativa Resposta do ego Aos estímulos E as condições Do seu meio ambiente É o ajustamento Consciente Ao estado do universo Que lhe determina A vida Estas parafrases Podem esclarecer A definição dada E prevenir Possíveis equívocos Mas a própria definição É adequada E não necessita De complemento Ou comentário Comportamento consciente Ou propositado Contrasta acentuadamente Com comportamento Inconsciente Isto é Os reflexos E as respostas Involuntárias Das células E nervos Do corpo A distinção Entre consciência E inconsciência É bastante nítida E pode ser Bem determinada O comportamento Inconsciente Dos órgãos E células Do organismo Para o nosso ego É um dado Como qualquer outro Do mundo exterior O homem Ao agir Tem que levar Tudo em conta Tanto o que se passa No seu próprio corpo Quanto outros dados externos Como por exemplo As condições Meteorológicas Ou as atitudes De seus vizinhos Existe É claro Certa margem Dentro do qual O comportamento Propositado Pode neutralizar O funcionamento Do organismo Se torna Factível Dentro de certos Limites Manter o corpo Sob controle Às vezes O homem pode Conseguir Pela sua força De vontade Superar a doença Compensar Insuficiências Inatas Ou adquiridas De sua constituição Física Ou suprimir Reflexos Até onde Isso seja possível Estende-se O campo De ação Propositada Se um homem Se abstém De controlar Reações Involuntárias De suas células E centros Nervosos Embora pudesse Fazê-lo Seu comportamento Do nosso ponto De vista É propositado O campo Da nossa ciência É a ação Humana E não os eventos Psicológicos Que resultam Numa ação É isto Precisamente Que distingue A teoria geral Da ação humana Praxeologia Da psicologia O objetivo Da psicologia São os fatores Internos Que resultam Ou podem Resultar Numa determinada Ação O tema Da praxeologia É a ação Como tal É isto também Que estabelece A relação Entre a praxeologia E o conceito Psicoanalítico Do subconsciente A psicanálise Também é psicologia E não investiga A ação Mas as forças E fatores Que impelem O homem A agir De uma determinada Maneira O subconsciente Psicanalítico É uma categoria Psicológica E não Praxeológica Quer uma ação Provenha De uma clara Deliberação Quer provenha De memórias Esquecidas E desejos Reprimidos Que Das profundezas Onde se encontram Dirigem A vontade Sua natureza Não se altera Está agindo Tanto o assassino Cujo impulso Subconsciente Conduz ao crime Quanto o neurótico Cujo comportamento Aberrante Parece sem sentido Para o observador Superficial Ambos Como todo mundo Procuram Atingir Certos objetivos É mérito Da psicanálise Ter demonstrado Que mesmo o comportamento De neuróticos E psicopatas Tem um sentido Que eles também agem Com o objetivo De alcançar fins Embora nós Que nos achamos Normais E sãos Consideremos Sem sentido O raciocínio Que lhes determina A escolha de fins E inadequados Os meios Que escolhem Para atingir Esses fins O termo Inconsciente Como usado Pela praxeologia E os termos Subconsciente E inconsciente Como aplicados Pela psicanálise Pertencem A dois diferentes Sistemas De pensamento E pesquisa A praxeologia Não menos Que outros campos Do conhecimento Deve muito A psicanálise Portanto É ainda mais Necessário Perceber bem A linha Que separa A praxeologia Da psicologia A ação A ação Não é simplesmente Uma manifestação De preferência O homem Também manifesta Preferência Em situações Nas quais Eventos e coisas São inevitáveis Ou se acredita Que ou seja Assim sendo O homem Pode preferir Bom tempo A chuva E pode desejar Que o sol Dispersasse As nuvens Aquele que apenas Almeja Ou deseja Não interfere Ativamente No curso Dos acontecimentos Nem na formação De seu destino Por outro lado O agente Homem Escolhe Determina E tenta Alcançar um fim Entre duas coisas Não podendo ter ambas Seleciona uma E desiste da outra A ação Portanto Sempre implica Tanto obter Como renunciar Expressar desejos E esperanças Ou anunciar Uma ação Planejada Podem ser Formas de ação Na medida Em que tem O propósito De atingir Um determinado Objetivo Mas não devem Ser confundidas Com as ações A que se referem Não são idênticas As ações Que anunciam Recomendam Ou rejeitam A ação É algo real O que conta É o comportamento Total do homem E não sua conversa Sobre ações Planejadas Mas não realizadas Por outro lado É preciso Distinguir Claramente Ação E trabalho Ação Significa O emprego De meios Para atingir Fins Geralmente Um dos meios Empregados É o trabalho Do agente Homem Mas nem sempre É assim Em circunstâncias Especiais Apenas uma palavra É necessária Quem emite Ordens Ou proibições Pode estar Agindo Sem que Esteja Realizando Trabalho Falar Ou não falar Sorrir Ou ficar sério Podem ser Ações Consumir E divertir-se São ações Tanto quanto Abster-se Do consumo E do divertimento Que não são Acessíveis A praxeologia Portanto não Distingue O homem Ativo E energético Do homem Passivo E indolente O homem Vigoroso Que diligentemente Se empenha Em melhorar Suas condições Age Tanto quanto O homem Letárgico Que indolentemente Aceita as coisas Como lhe acontece Porque não fazem Nada E ser indolente Também são Ações E também Determinam O curso Dos eventos Onde quer Que haja Condições Para interferência Humana O homem Age Pouco Importante Se o faz Por meio De ação Ou omissão Aquele que aceita O que poderia mudar Age tanto Quanto aquele Que interfere No sentido De obter Um resultado Diferente O homem Que se abstém De influenciar O funcionamento De fatores Psicológicos E instintivos Também age A ação É não somente Fazer Mas Não menos Omitir Aquilo que Possivelmente Poderia ser Feito Podemos dizer Que a ação É a manifestação Da vontade Humana Mas isto Não acrescentaria Nada ao nosso Conhecimento Porque o termo Vontade Significa nada mais Do que a faculdade Do homem De escolher Entre diferentes Situações Preferir uma Rejeitar outra E comportar-se Em consonância Com a decisão Tomada Procurando Alcançar A situação Escolhida E renunciando A outra Dois Os pré-requisitos Da ação Humana Chamamos Contentamente Ou satisfação Aquele estado De um ser humano Que não resulta Nem pode resultar Em alguma ação O agente O agente homem Está ansioso Para substituir Uma situação Menos satisfatória Por outra Mais satisfatória Sua mente Imagina situações Que lhe são Mais propícias E sua ação Procura realizar Esta situação Desejada O incentivo Que impele O homem A ação É sempre Algum Desconforto Um homem Perfeitamente Satisfeito Com a sua Situação Não teria Incentivo Para mudar As coisas Não teria Nem aspirações Nem desejos Seria Perfeitamente Feliz Não agiria Viveria Simplesmente Livre De preocupações Mas Para fazer Um homem Agir Não bastam O desconforto E a imagem De uma situação Melhor Uma terceira Condição É necessária A expectativa De que Um comportamento Propositado Tenha o poder De afastar Ou pelo menos Aliviar O seu desconforto Na ausência Desta condição Nenhuma ação É viável O homem Tende Se conformar Com o inevitável Tende Se submeter A sua sina Estas são As condições Gerais Da ação Humana O homem É um ser Que vive Submetido A essas condições É não apenas Homo sapiens Mas também Homo agens Seres humanos Que por nascimento Ou por defeitos Adquiridos São irremediavelmente Incapazes De qualquer ação Entre parênteses No estrito senso Do termo E não apenas No senso legal Feche parênteses Praticamente Não são humanos Embora as leis E a biologia Os considerem Homens Faltam-lhes A característica Essencial Do homem A criança Recém-nascida Também não é Um ser agente Ainda não Percorreu o caminho Desde a concepção Até o pleno desenvolvimento De suas capacidades Mas ao final Desta evolução Torna-se Um ser agente Sobre a felicidade Coloquialmente Dizemos que Alguém é feliz Quando consegue Atingir seus fins Uma descrição Mais adequada Deste estado Seria dizer que Está mais feliz Do que estava antes Entretanto Não há nenhuma Objeção Válida Ao costume De definir A ação Humana Como a busca Da felicidade Mas devemos Evitar equívocos Geralmente aceitos Por todos O objetivo Final da ação Humana É sempre A satisfação Do desejo Do agente Homem Não há outra Medida de maior Ou menor Satisfação A não ser O julgamento Individual De valor Diferente De uma pessoa Para outra E para a mesma pessoa Em diferentes momentos O que faz Alguém sentir-se Desconfortável Ou menos Desconfortável É estabelecido A partir de Critérios Decorrentes De sua própria Vontade E julgamento De sua avaliação Pessoal E subjetiva Ninguém tem Condições De determinar O que faria Alguém mais feliz Estabelecer Este fato De forma alguma O identifica Com as antiteses De egoísmo E altruísmo De materialismo E idealismo De ateísmo E religião Há pessoas Cujo único propósito É desenvolver As potencialidades De seu próprio ego Há outras Para as quais Ter consciência Dos problemas De seus semelhantes Lhes causa Tanto desconforto Ou até mesmo Mais desconforto Do que suas próprias Carências Há pessoas Que desejam Apenas A satisfação De seus apetites Para a relação Sexual Comida Bebida Bebida Boas casas E outros bens Materiais Mas existem Aquelas Que se interessam Mais por satisfações Comumente chamadas De ideais Ou elevadas Existem Pessoas Ansiosas Por ajustar As exigências Da cooperação Social Existem Por outro lado Pessoas Refratárias Que desprezam As regras Da vida Social Há pessoas Para quem O objetivo Final Da peregrinação Terrestre É a preparação Para uma vida Beata Há outras Que não acreditam Nos ensinamentos De nenhuma religião E não permitem Que suas ações Sejam Influenciadas Por eles A praxeologia É indiferente Aos objetivos Finais Da ação Suas conclusões São válidas Para todos os tipos De ação Independentemente Dos objetivos Pretendidos É uma ciência De meios E não de fins Emprega O termo Felicidade No sentido Meramente formal Na terminologia Praxeológica A proposição O único objetivo Do homem É alcançar A felicidade É tautológica Não implica Nenhuma afirmação Sobre a situação Da qual o homem Espera obter Felicidade O conceito Segundo o qual O incentivo Da atividade humana É sempre Algum desconforto E que seu objetivo É sempre afastar Tal desconforto Tanto quanto possível Ou seja Fazer o agente Homem Sentir-se mais feliz É a essência Dos ensinamentos Do eudemonismo E do hedonismo A ataraxia Epicurista É aquele estado De perfeita felicidade E contentamento Que toda atividade humana Pretende alcançar Sem nunca atingi-lo Plenamente Em face Da importância Desta percepção Tem pouco valor O fato de que Muitos representantes Dessa filosofia Tenham falhado Em reconhecer O caráter meramente Formal Das noções De dor E prazer E lhes tenham Dado um significado Carnal e material As doutrinas Teológicas E místicas Bem como as De outras escolas De uma ética Heteronômica Não abalaram A essência Do epicurismo Porque não puderam Levantar Outras objeções Além de sua negligência Em relação aos Prazeres nobres E elevados É verdade Que os escritos De muitos dos primeiros Defensores Do eudomonismo E do hedonismo E do utilitarismo São Em muitos aspectos Passíveis De mal entendido Mas a linguagem De filósofos modernos E mais ainda Aquela dos economistas Modernos É tão precisa E direta Que não deixa Margem A equívocos Sobre instintos E impulsos O método Utilizado Pela sociologia Dos instintos Não favorece A compreensão Dos problemas Fundamentais Da ação humana Essa escola Classifica Os vários objetivos Concretos Da ação humana E atribui A cada classe Um instinto Específico Como seu Propulsor O homem É considerado Um ser guiado Por vários instintos E propensões Inatas Supõe-se Que esta explicação Arrasa De uma vez Por todas Com os ensinamentos Odiosos Da economia E da ética Utilitária Entretanto Feuerbach Já observava Corretamente Que todo instinto É um instinto Para a felicidade O método O método Usado Pela psicologia Do instinto E pela sociologia Do instinto Consiste Numa classificação Arbitrária Dos objetivos Imediatos Da ação E uma hipótese De cada um Deles Onde a praxeologia Diz que O objetivo De uma ação É remover Algum desconforto A psicologia Do instinto O atribui A satisfação De um impulso Instintivo Muitos defensores Da escola Do instinto Estão convencidos De terem provado Que a ação Não é determinada Pela razão Mas provém Das insondáveis Profundezas Das forças Impulsos Instintos E propensões Inatas Que não são passíveis De qualquer Explicação Racional Estão certos De terem conseguido Revelar A superficialidade Do racionalismo E desacreditar A economia Comparando-a A um tecido De conclusões Falsas Extraídas De falsas Pressupões Psicológicas No entanto Racionalismo Praxeologia E economia Não lidam Com as causas E objetivos Finais Da ação Mas com os meios Usados Para a consecução Do fim Pretendido Por mais Insondáveis Que sejam As profundezas De onde emerge Um impulso Ou instinto Os meios Que o homem Escolhe Para satisfazê-lo São determinados Por uma consideração Racional De custos E benefícios Quem age Por impulso Emocional Também exerce Uma ação O que distingue Uma ação Emocional De outras ações É a avaliação Do seu custo E do seu benefício Emoções Perturbam As avaliações Para quem age Arrebatado Pela paixão O objetivo Parece mais desejável E o preço A ser pago Parece menos Oneroso Do que Quando avaliado Friamente Ninguém contesta Que Mesmo agindo Emocionalmente O homem avalia Meios e fins E dispõe-se A pagar um preço Maior Pela obediência Ao impulso Apaixonado Punir De forma Mais suave Ofensas Criminais Cometidas No estado De excitação Emocional Ou de intoxicação Do que se punem Outras ofensas Equivale A encorajar Tais excessos A ameaça De severa Retaliação Não deixa De friar Mesmo As pessoas Guiadas Por uma paixão Aparentemente Irresistível Interpretamos O comportamento Animal Com a pressuposição De que o animal Cede aos impulsos Que prevalecem No momento Como observamos Que o animal Se alimenta Coabita E ataca Outros animais Ou os homens Falamos de Instintos De alimentação De reprodução E de agressão Supomos que Esses instintos Sejam inatos E requeiram Satisfação Mas o mesmo Não ocorre Com o homem O homem Não é um ser Que não possa Abster-se De ceder ao impulso Que mais urgentemente Lhe exija Satisfação O homem É um ser capaz De subjulgar Seus instintos Emoções E impulsos Que pode Racionalizar Seu comportamento É capaz De renunciar A satisfação De um impulso Ardente Para satisfazer Outros desejos O homem Não é um fantoche De seus apetites Um homem Não violenta Qualquer mulher Que excite Seus sentidos Não devora Qualquer pedaço De comida Que lhe apeteça Não agride Qualquer pessoa Que gostaria De matar O homem Organiza Suas aspirações E desejos Numa escala E escolhe Em resumo Ele age O que distingue O homem De uma besta É precisamente O fato De que ele Ajusta Seu comportamento Deliberadamente O homem É o ser Que tem Inibições Que pode Controlar Seus impulsos E desejos Que tem O poder De reprimir Desejos E impulsos Instintivos Pode ocorrer Que o impulso Apresente-se Com tal Veemência Que nenhum Ônus Provocado Por sua Satisfação Pareça Suficientemente Forte Para impedir O indivíduo De satisfazê-lo Neste Caso Também Há escolha O homem Decide Por ceder Ao impulso Em questão Nota Nestes Casos Tem especial Importância A circunstância De que as duas Satisfações Em questão Aquela Esperada Se cedermos E aquela Que teríamos Se evitássemos Suas consequências Desagradáveis Não são Simultâneos Fecha Nota 3 Ação Humana Como um dado Irredutível Desde tempos Imemoriais Os homens Têm manifestado Ansiedade Por saber Qual é a fonte De toda energia A causa De todos os seres E de toda mudança A substância Última Da qual Tudo deriva E que é a causa De si mesma A ciência É mais modesta Tem consciência Dos limites Da mente humana E da sua Busca de conhecimento Procure investigar Cada fenômeno Até suas causas Mas compreende Que esses esforços Esbarram Inevitavelmente Em muros Intransponíveis Existem fenômenos Que não podem Ser analisados Nem ter sua origem Rastreada Até outros fenômenos Estes são os dados Irredutíveis O progresso Da pesquisa Científica Pode conseguir Demonstrar Que algo Até então Considerado Como um dado Básico Pode ser Subdividido Em componentes Mas haverá Sempre alguns Fenômenos Irredutíveis Indivisíveis Algum dado Irredutível O monismo Em cima Que existe Apenas Uma substância Básica O dualismo Diz que existem Duas O pluralismo Que existem Muitas Não tem sentido Discutir Tais questões São meras Disputas Metafísicas Insolúveis O presente Estado Do nosso Conhecimento Não nos Proporciona Os meios De resolvê-las Com uma explicação Que um homem Razoável Considerasse Satisfatória O monismo Materialista Afirma Que vontade E pensamentos Humanos São o produto Do funcionamento Dos órgãos Das células Do cérebro E dos nervos Pensamento A vontade E a ação São produzidas Apenas por Processos Materiais Que um dia Serão completamente Explicados Pela investigação No campo Da física Ou da química Essa Também é uma Hipótese Metafísica Embora Seus adeptos A considerem Como uma Verdade Científica Inegável E inabalável Várias doutrinas Têm sido Formuladas Para explicar A relação Entre corpo E mente São meras Conjecturas Sem qualquer Referência A fatos Reais Tudo Que se pode Afirmar Com certeza É que existem Relações Entre processos Mentais E fisiológicos Quanto a natureza E ao funcionamento Desta conexão Sabemos muito pouco Se é que sabemos Alguma coisa Julgamentos Concretos De valor E ações humanas Definitivas Não são passíveis De maiores análises Podemos honestamente Supor Ou acreditar Que sejam Inteiramente Dependentes De Ou condicionadas Por Suas causas Mas Uma vez que não Sabemos como Fatos exteriores Físicos Físicos Ou Fisiológicos Produzem Na mente Humana Pensamentos E vontades Definidas Que resultam Em atos Concretos Temos de Enfrentar Um insuperável Dualismo Metodológico No estado Atual De nosso Conhecimento Os postulados Fundamentais Do positivismo Do monismo E do panfisicalismo São meros Postulados Metafísicos Desprovidos De qualquer Base Científica Sem sentido E sem utilidade Na pesquisa Científica A razão E a experiência Nos mostram Dois mundos Diferentes O mundo exterior Dos fenômenos Físicos Químicos E fisiológicos E o mundo Interior Do pensamento Do sentimento Do julgamento De valor E da ação Propositada Até onde sabemos Nenhuma ponte Liga esses dois mundos Idênticos Eventos exteriores Resultam Às vezes Em respostas Humanas Diferentes Enquanto que Eventos exteriores Diferentes Produzem Às vezes A mesma Resposta humana Não sabemos Porquê Em face Desta realidade Não podemos Deixar de apontar A falta De bom senso Dos postulados Essenciais Do monismo E do materialismo Podemos acreditar Ou não Que as ciências Naturais Conseguirão Um dia Explicar A produção De ideias Definidas Julgamentos De valor E ações Da mesma Maneira Como explicam A produção De um composto Químico O resultado Necessário E inevitável De certa Combinação De elementos Até que Chegue esse dia Somos obrigados A concordar Com o dualismo Metodológico A ação humana É um dos instrumentos Que promovem mudança É um elemento De atividade E transformação Cósmica Portanto É um tema Legítimo De investigação Científica Como Pelo menos Nas condições Atuais Não pode Ser rastreada Até suas origens Tem de ser Considerada Como um dado Irredutível E como tal Deve ser Estudada É verdade Que as mudanças Produzidas Pela ação Humana São insignificantes Quando comparadas Com a ação Das poderosas Forças Cósmicas Do ponto De vista Da eternidade E do universo Infinito O homem É um grão Infinita Seminal Mas Para o homem A ação humana E suas vicitudes São a coisa real A ação É a essência De sua natureza E de sua existência Seu meio De preservar A vida E de se elevar Acima do nível De animais E plantas Por mais Perecível E evanescente Que todo esforço Humano possa ser Para o homem E para a sua ciência É de fundamental Importância 4 Racionalidade E irracionalidade Subjetivismo E objetividade Da investigação Praxeológica A ação humana É necessariamente Sempre racional O termo A ação racional É, portanto Pleonástico E, como tal Deve ser rejeitado Quando aplicados Aos objetivos Finais Da ação Os termos Racional E irracional São inadequados E sem sentido O objetivo Final da ação É sempre A satisfação De algum Desejo Do agente Homem Uma vez Que ninguém Tem condições De substituir Os julgamentos De valor De um indivíduo Pelo seu próprio Julgamento É inútil Fazer julgamentos Dos objetivos Ela visa Ela visa A obter Satisfações Ditas Ideais Ou elevadas A custa De vantagens Tangíveis Ou materiais Neste sentido As pessoas Costumam dizer Algumas vezes Aprovando Outras vezes Desaprovando Que o homem Que sacrifica Sua vida Saúde Ou riqueza Para atingir Objetivos elevados Como a fidelidade As suas convicções Religiosas Filosóficas Ou políticas Ou a libertação E florescimento De sua nação Está movido Por considerações Irracionais Não obstante A tentativa De atingir Esses objetivos Elevados Não é mais Nem menos Racional Ou irracional Do que aquela Feita para atingir Outros objetivos Humanos É um erro Admitir Que a vontade De satisfazer As necessidades Mais simples Da vida E da saúde É mais racional Mais natural Ou mais justificada Que a tentativa Para obter Outros bens Ou amenidades É claro Que o apetite Por comida E abrigo É comum Aos homens E a outros mamíferos E que Como regra Um homem Ao qual Falta comida E abrigo Concentra seus esforços Na satisfação Dessas necessidades Urgentes E não se importa Muito com outras coisas O impulso Para viver Para preservar Sua própria vida E para aproveitar As oportunidades De fortalecer Suas forças vitais É característica Primordial Da vida Presente Em todo ser vivo Entretanto Ceder a este impulso Não é Para o homem Uma necessidade Inevitável Enquanto Todos os animais São incondicionalmente Guiados Pelo impulso De preservação De sua própria vida E pelo De proliferação O homem O homem tem o poder De controlar Até mesmo Esses impulsos Ele pode controlar Tanto seus desejos sexuais Como sua vontade De viver Pode renunciar A sua vida Quando as condições Para preservá-la Parecem Insuportáveis O homem É capaz de morrer Por uma causa E de suicidar-se Viver Para o homem É o resultado De uma escolha De um julgamento De valor O mesmo se passa Com o desejo De viver Com fartura A simples existência De ascetas E de homens Que renunciam A ganhos materiais Por amor E fidelidade À suas convicções Preservação De sua dignidade E respeito próprio É uma evidência De que a luta Por amenidades Tangíveis Não é inexorável Mas sobretudo Fruto de uma escolha Naturalmente A imensa maioria Prefere a vida A morte E a riqueza A pobreza É uma Arbitrariedade Considerar Apenas a satisfação Das necessidades Fisiológicas Do organismo Como natural E portanto Racional E tudo mais Como artificial E portanto Irracional O traço Característico Da natureza humana É o de buscar Não apenas Comida Abrigo E coabitação Como outros animais Mas também O de buscar Outros tipos De satisfação O homem Tem desejos E necessidades Especificamente humanos Que podemos chamar De mais elevados Do que aqueles Que têm em comum Com outros mamíferos Quando aplicados Aos meios escolhidos Para atingir os fins Os termos Racional E irracional Implicam O julgamento Sobre a oportunidade E a adequação Do procedimento Empregado O crítico Aprova Ou desaprova Um método Conforme seja Ou não Mais adequado Para atingir O fim em questão É fato Que a razão Não é infalível E que o homem Frequentemente Erra Ao selecionar E utilizar Meios Uma ação Inadequada Ao fim Pretendido Fracassa E decepciona Embora Não consiga Atingir O fim Desejado É racional Ou seja É o resultado De uma deliberação Sensata Ainda que Defeituosa É uma tentativa De atingir Um objetivo Determinado Embora Uma tentativa Ineficaz Os médicos Que há 100 anos Empregavam Certos métodos No tratamento Do câncer Métodos Esses Rejeitados Pelos médicos Contemporâneos Estavam Do ponto de vista Da patologia De nossos dias Mal informados E eram Consequentemente Ineficientes Mas eles Não agiam Irracionalmente Faziam O melhor possível É provável Que daqui a 100 anos Os médicos Tenham A sua disposição Métodos Mais eficientes Para o tratamento Dessa doença Serão então Mais eficientes Mas não mais Racionais Que os médicos Atuais O oposto De a ação Não é comportamento Irracional Mas a resposta Automática Aos estímulos Por parte Dos órgãos E instintos Do organismos Que não podem Ser controlados Pela vontade De uma pessoa Ao mesmo estímulo O homem pode Sob certas Condições Reagir Reagir Tanto por Uma resposta Automática Como pela Ação Se um homem Absorve Um veneno Os órgãos Reagem Organizando A sua defesa Além disso Pode haver A interferência Da sua ação Pela administração De um antídoto Quanto ao problema Contido na Antítese Racional E irracional Não há diferença Entre as ciências Naturais E as ciências Sociais A ciência Sempre é Tem de ser Racional É um esforço Para conseguir Um domínio Mental Dos fenômenos Do universo Através Da organização Sistemática De todo o conjunto De conhecimento Disponível Entretanto Conforme já Foi assinalado Anteriormente A decomposição De qualquer Conhecimento Em seus elementos Constituintes Tem necessariamente De Mais cedo Ou mais tarde A atingir Um ponto Além do qual Não pode Prosseguir A mente Humana Nem mesmo É capaz De conceber Um tipo De conhecimento Que não seja Limitado Por um dado Irredutível Inacessível A uma maior Análise E ao Desdobramento O método Científico Que conduz A mente Até esse Ponto É racional O dado Irredutível Pode ser Considerado Um fato Irracional É moda Nos dias De hoje Criticar as ciências Sociais Por serem Meramente Racionais A objeção Mais frequente Levantada Contra a Economia É a de que Ela negligencia A irracionalidade Da vida E da realidade E tenta Confinar A variedade Infinita De fenômenos Em áridos Esquemas Racionais Ou em Abstrações Insípidas Nenhuma censura Podia ser Mais absurda Como todo Ramo do Conhecimento A economia Vai até onde Pode ser Conduzida Por métodos Racionais Em determinado Momento Ela para Reconhecendo O fato De que Está diante De um dado Irredutível Isto é Diante De um fenômeno Que não pode Ser mais Desdobrado Ou analisado Pelo menos No presente Estágio Do nosso Conhecimento Os ensinamentos Da praxeologia E da economia São válidos Para qualquer Ação humana Independentemente De seus motivos Causas Ou objetivos Subjacentes Os julgamentos Finais De valor E os objetivos Finais Da ação humana São dados Para qualquer Tipo De investigação Científica Não são passíveis De maior Análise A praxeologia Lida com os meios E recursos Escolhidos Para a obtenção De tais objetivos Finais Seu objetivo São os meios Não os fins É neste sentido Que nos referimos Ao subjetivismo Da ciência Geral Da ação humana Esta ciência Considera os objetivos Finais Escolhidos Pelo agente Homem Como dados É inteiramente Neutra Em relação A eles E se abstém De fazer Julgamentos De valor O único padrão Que utiliza É o de procurar Saber Se os meios Escolhidos Para a obtenção Dos fins Pretendidos São ou não Os mais adequados Seu Eudemonismo Fala em felicidade Seu utilitarismo E a economia Falam em utilidade Devemos interpretar Estes termos Subjetivamente Como sendo Aquilo que o agente Homem procura obter Porque A seu juízo Considera desejável É Neste formalismo Que consiste O progresso Do significado Moderno Do eudemonismo Do hedonismo E do utilitarismo Contrapondo-se Ao seu antigo Significado Materialista Bem como O progresso Da moderna Teoria subjetivista De valor Que contrasta Com a teoria Objetivista De valor Como é Interpretada Pela economia Política Clássica Ao mesmo tempo É neste Subjetivismo Que se assenta A objetividade Da nossa ciência Por ser Subjetivista E considerar Os julgamentos De valor Do agente Homem Como dados Irredutíveis Não passíveis De qualquer Outro Exame Crítico Coloca-se Acima De disputas De partidos E facções É indiferente Aos conflitos De todas As escolas De dogmatismo Ou doutrinas Éticas É livre De valorações E de ideias Ou julgamentos Preconcebidos É universalmente Válida E absoluta E simplesmente Humana 5 Causalidade Como requisito Da ação O homem Tem condições De agir Porque tem A capacidade De descobrir Relações Causais Que determinam Mudanças E transformações No universo A ação Requer E pressupõe A existência Da causalidade Só pode agir O homem Que percebe O mundo À luz Da causalidade Neste sentido É que podemos Dizer Que a causalidade É um requisito Da ação A categoria Meios E fins Pressupõe A categoria Causa E efeito Num mundo Sem causalidade E sem a regularidade Dos fenômenos Não haveria Campo Para o raciocínio Humano Nem para a ação Humana Um mundo Assim Seria um caos No qual O homem Estaria perdido E não encontraria Orientação Ou guia O homem Nem é capaz De imaginar O universo Caótico De tal ordem O homem Não pode agir Onde não percebe Nenhuma relação Causal A recíproca Desta afirmativa Não é verdadeira Mesmo quando conhece A relação causal O homem também Pode deixar de agir Se não tiver condições De influenciar A causa O arquétipo Da pesquisa Da causalidade Era Onde e como Devo interferir De forma a mudar O curso dos acontecimentos Do caminho Que eles seguiram Na ausência Da minha interferência Para uma direção Que melhor satisfaça Meus desejos Neste sentido O homem levanta A questão Quem ou o que Está na origem Das coisas Ele procura A regularidade Ou a lei Porque quer interferir Só mais tarde É que esta procura Foi mais extensivamente Interpretada Pela metafísica Como uma procura Da causa final Da vida E da existência Foram necessários Séculos Para fazer Retornar Ideias extravagantes Exageradas A questão Bem mais modesta De que modo Alguém deve interferir Ou deveria ser capaz De interferir Para conseguir Atingir Este Ou aquele Fim O tratamento Dado ao problema Da causalidade Nas últimas décadas Foi bastante Insatisfatório Graças A confusão Provocada Por alguns Físicos Eminentes Esperemos Que este desagradável Capítulo Da história Da filosofia Seja uma advertência Para futuros Filósofos Filósofo Existem mudanças Cujas causas São desconhecidas Para nós Pelo menos No momento atual Algumas vezes Conseguimos adquirir Um conhecimento Parcial Que nos permite Afirmar Em 70% De todos os casos Resulta A e B Nos casos Remanescentes Resulta em C Ou mesmo Em D E e F E assim Por diante A fim De substituir Esta informação Fragmentada Por informação Mais precisa Seria necessário De compor A Em seus Componentes Enquanto isto Não for conseguido Temos de Aquecer Com o que é Conhecido Como lei Estatística Mas isso Não afeta O significado Praxeológico Da causalidade Ignorância Total Ou parcial Em algumas áreas Não elimina A categoria Da causalidade Os problemas Filosóficos Epistemológicos E metafísicos Da causalidade E da indução Imperfeita Estão fora Do escopo Da praxeologia Devemos Devemos Simplesmente Estabelecer O fato De que Para poder Agir O homem Precisa Conhecer A relação Causal Entre eventos Processos Ou Situações E Somente Se conhecer Essa relação Sua ação Pode atingir Os objetivos Pretendidos Temos 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 consciência De que Ao fazer Esta afirmativa Estamos Nos movendo Num círculo Porque a evidência De que percebemos Corretamente Uma relação Causal Só é Estabelecida Quando a ação Guiada Por este Conhecimento Conduz Ao resultado Esperado Mas Não podemos Evitar Este círculo Vicioso Precisamente Porque a causalidade É um requisito Da ação E por ser Um requisito A praxeologia Não pode Deixar De dedicar Alguma Atenção A este Problema Fundamental Da filosofia Se estivermos Preparados Para utilizar O termo Causalidade No seu Lato Senso A teologia Pode ser Denominada Uma espécie De investigação Das causas Causas Finais São Antes de tudo Causa A causa De um evento É entendida Como uma ação Ou quase ação Que procura Atingir Algum fim Tanto o homem Primitivo Como a criança Numa ingênua Atitude Antropomórfica Considera Bastante Plausível Que toda mudança Ou evento Seja o resultado Da ação De um ser Agindo da mesma Maneira Que eles Acreditam Que animais Plantas Montanhas Rios E fontes E até mesmo Pedras E corpos Celestes São como eles Seres que agem Sentem E tem Propósitos Somente No estágio Mais avançado Do desenvolvimento Cultural É que o homem Renuncia A essas ideias Animistas E a substitui Por uma visão Mecanicista Do mundo O mecanicismo Se revela Um princípio De conduta Tão satisfatório Que as pessoas Acabam por Acreditá-lo Capaz De resolver Todos os problemas Do pensamento E da pesquisa Científica O materialismo E o panfisicalismo Proclamam O mecanismo Como a essência De todo conhecimento E os métodos Experimentais E matemáticos Das ciências naturais Como a única Forma científica De pensamento Todas as mudanças Devem ser Compreendidas Como movimentos Sujeitos Às leis Da mecânica Os defensores Do mecanicismo Não se preocupam Com os problemas Ainda não resolvidos Da base lógica E epistemológica Dos princípios Da causalidade E da indução Amplificante Para eles Esses princípios São corretos Porque funcionam O fato de que Experiências Em laboratórios Conseguem obter Os resultados Previstos Pelas teorias E de que Nas fábricas As máquinas Funcionam Da maneira prevista Pela tecnologia Prova Assim Dizem eles A confiabilidade Dos métodos E conclusões Da ciência Natural Moderna Sendo certo Que a ciência Não nos pode Dar a verdade E quem sabe Realmente O que é A verdade Não se pode Negar Claro Que a ciência Consegue Conduzir-nos Ao sucesso Mas justamente Quando aceitamos Este ponto de vista Pragmático É que o vazio Do dogma Panfisicalismo Se torna Manifesto A ciência Como já foi Assinalada acima Não conseguiu Resolver os problemas Da relação Mente e corpo Os panfisicalismos Certamente Não podem Sustentar Que os procedimentos Que recomendam Tenham Em algum momento Solucionado Os problemas Das relações Inter-humanas E das ciências Sociais No entanto É fora de dúvida Que o princípio Segundo o qual Um ego Lida com Todo ser humano Como se fosse Um ser que Pensa e age Como ele mesmo Já evidencia Sua utilidade Tanto no dia a dia Como na pesquisa Científica Não se pode Negar Que este Princípio É correto É fora de dúvida Que a prática De considerar Os semelhantes Como seres Que pensam E agem Como eu Ou ego Tem dado certo Por outro lado Parece ser impossível Fazer uma verificação Prática Equivalente Para um postulado Que determine Que os seres Devam ser tratados Da mesma maneira Que os objetos Das ciências naturais Os problemas Epistemológicos Que são suscitados Pela compreensão Do comportamento De outras pessoas Não são menos Complicados Do que os suscitados Pela causalidade E pela indução Amplificante Pode-se Admitir Que fosse impossível Apresentar Evidência conclusiva Para a proposição De que a minha lógica É a lógica De todas as outras pessoas E, certamente A única lógica Humana Que as categorias Da minha ação São as categorias Da ação De todas as pessoas E, certamente Também as categorias De toda a ação Humana Não obstante O pragmático Deve lembrar-se De que essas proposições Funcionam Tanto na prática Como na ciência E o positivista Não deve esquecer Que, ao dirigir-se A seus semelhantes Pressupõe tácita E implicitamente A validade Intersubjetiva Da lógica E, portanto A realidade Da existência Do pensamento E a ação Do alter ego E de seu caráter Eminentemente Humano Pensar e agir São características Próprias do homem São privilégios Exclusivos De todos os seres humanos Caracterizam O homem Independentemente De sua qualidade De membro Da espécie Zoológica Mesmo como Homo sapiens Não é propósito De a praxeologia Investigar a relação Entre pensar E agir Para a praxeologia É suficiente Estabelecer o fato De que há somente Um modo de ação Que é humano E que é compreensível Para a mente humana Se existem Ou podem existir Em algum lugar Outros seres Super-humanos Ou sub-humanos Que pensam e agem De maneira diferente É algo que está fora Do alcance Da mente humana Devemos restringir Nossos esforços Ao estudo Da ação humana Esta ação humana Inestricavelmente Ligada ao pensamento Humano Está condicionada Pela necessidade Da lógica É impossível A mente humana Conceber Relações lógicas Diferentes Da sua estrutura Lógica É impossível A mente humana Conceber Um modo de ação Cujas categorias Sejam diferentes Das categorias Que determinam Suas próprias ações O homem Só dispõe De dois princípios Para a apreensão Mental da realidade A teleologia E a causalidade O que não puder Ser colocado Em qualquer Destas duas Categorias É inacessível A mente humana Um evento Que não possa Ser interpretado Por um desses Dois princípios É para o homem Inconcebível E misterioso Uma mudança Pode ser concebida Como consequência De uma causalidade Mecanicista Ou de um comportamento Propositado Para a mente humana Não há outra hipótese Disponível Na realidade Como já foi mencionado A teleologia Pode ser considerada Uma espécie De causalidade Mas Assinalar este fato Não anula As diferenças Essenciais Entre essas duas Categorias A visão Pan-mecanicista Do mundo Está comprometida Com o monismo Metodológico Admite apenas A causalidade Mecanicista Porque ele atribui Todo o valor Cognitivo Ou pelo menos Um valor cognitivo Maior do que A teleologia Isto é uma Superstição Metafísica Ambos os Princípios Da cognição Causalidade E teleologia São Por força Das imitações Da razão Humana Imperfeitos E não implicam Conhecimento Definitivo A causalidade Nos leva A um Regressos Em infinitum Nota Processo De procurar Indefinitamente Em cada situação A etapa Precedente Nota Processo De buscar Indefinidamente Em cada situação A etapa Precedente Fecha Nota Regressos Em infinitum Que a razão Nunca consegue Exaurir A teleologia Quer saber Tão logo Se coloca a questão Qual é a fonte Da energia Primeira Os dois métodos Logo esbarram Num dado Irredutível Que não pode ser Analisado Ou interpretado O raciocínio E a investigação Científica Nunca podem Proporcionar Uma completa Tranquilidade De espírito Uma Uma certeza Apodítica Ou uma Cognição Perfeita De todas As coisas Quem pretende Isso Tem de recorrer A fé E tentar Acalmar Sua consciência Adotando Um credo Ou uma Doutrina Metafísica Se não Transcedermos O uso Da razão E a experiência Temos de admitir Que nossos Semelhantes Agem Não podemos Negar Este fato Em favor De um preconceito Ou de uma Opinião Arbitrária A experiência Do dia A dia Não prova Apenas que o único Método Adequado Para estudar As condições Do nosso Meio ambiente Não é o fornecido Pela categoria Da causalidade Prova ainda Convincentemente Que nossos Semelhantes São seres Agentes Como nós Também O somos O único Processo Viável Para interpretação E análise Da ação Humana É o Proporcionado Pela compreensão E análise Do nosso Próprio Comportamento Propositado O problema Do estudo E análise Da ação Das outras Pessoas Não está De forma Ligada Ao problema Da existência De uma Alma Ou De uma Alma Imortal Enquanto As objeções Do empirismo Berravorismo E positivismo Forem dirigidas Contra qualquer Espécie De teoria Da alma Não tem Nenhum Valor Para análise Do nosso Problema A questão Que temos De enfrentar É a de Saber Se é Possível Compreender Intelectualmente A ação Humana Se nos Recusarmos A compreendê-la Como comportamento Propositado Que procura Atingir Determinados Fins O Berravorismo E o Positivismo Querem aplicar A realidade Da ação Humana Os métodos Empíricos Das ciências Naturais Interpretam A ação Como uma Resposta Aos Estímulos Mas Estímulos Estímulos A ação Não A ação Artifício Dialético Que possa Negar O fato De que O homem É movido Pelo desejo De atingir Determinados Fins É este Comportamento Propositado A ação Que é o Que é o objetivo Que quer atingir Quem lida Dos instintos Existem Tipos Destacamos Duas Observações Primeira A tendência Inerente A um Organismo Vivo De responder A um Estímulo De acordo Com o Mesmo Padrão Segunda Os Efeitos Favoráveis Deste Tipo De Comportamento Para o Fortalecimento Ou A preservação Das forças Vitais Do Organismo Se pudéssemos Interpretar Tal Comportamento Como resultado De a ação Propositada Visando A determinados Fins Poderíamos Qualificá-lo Como ação E lidar Com ele De acordo Com os Métodos Teleológicos Da Praxeologia Mas Como não Encontramos Nenhum Vestígio De uma Mente Consciente Por trás Desse Comportamento Supomos Que um Fator Desconhecido O Provocou O Denominamos De Instinto Dizemos Que o Instinto Dirige Este Quase Propositado Comportamento Animal Bem como As Respostas Úteis Embora Inconscientes Dos Músculos E Nervos Do Homem Entretanto O Simples Fato De Hipostasiar O Elemento Inexplicado Desse Comportamento Como Uma Força E E E E Chamá-lo De Instinto Não Aumenta Nosso Conhecimento Não Devemos Esquecer Que A Palavra Instinto É Apenas Um Marco Divisório Que Indica Um Ponto Além Do Qual Somos Incapazes Pelo Pelo Menos Até O Presente Momento De Prosseguir Com Nossa Investigação A Biologia Conseguiu Descobrir Uma Explicação Natural Isto É Mecanicista Para Vários Processos Que Anteriormente Eram Atribuídos Ao Funcionamento Dos Instintos Não Obstante Muitos Outros Subsistem Que Não Podem Ser Interpretados Como Respostas Mecânicas Ou Químicas A Estímulos Mecânicos Ou Químicos Os Animais Manifestam Atitudes Que Não Podem Ser Compreendidas A Não Ser Pela Suposição Da Existência De Um Fator Atuante O Intuito Do Berravorismo De Estudar A Ação Humana Exteriormente Com Os Métodos Da Psicologia Animal É Ilusório Tão Logo O Comportamento Animal Vai Além Dos Simples Processos Fisiológicos Como A Respiração E O Metabolismo Só Pode Ser Investigado Com A Ajuda Dos Conceitos Desenvolvidos Pela Praxeologia O Berravorismo Aborda O Objeto De Suas Investigações Com As Noções Humanas De Propósito E Êxito Aplica Inadvertidamente Ao Objeto De Seus Estudos Os Conceitos Humanos De Utilidade E Perniciosidade Ilude-se Ao excluir Qualquer Referência Verbal A Consciência E A Busca De Objetivos Na Verdade Sua Mente Procura Por Objetivos Em Toda Parte E Mede Cada Atitude Com O Gabarito De Uma Noção Deturpada De Utilidade A Ciência Do Comportamento Humano A Não Ser A Fisiologia Não Pode De De Se Referir A Significado E Propósito Não Pode Aprender Nada Da Psicologia Animal Nem Da Observações Das Reações Inconscientes De Crianças Recém Nascidas É a Psicologia Animal E a Psicologia Infantil Que Não Podem Rejeitar A Ajuda Proporcionada Pela Ciência Da Ação Humana Sem As Categorias Praxeológicas Não Teríamos Condições De Conceber E Compreender O Comportamento Tanto De Animais Como De Crianças A Observação Do Comportamento Instintivo De Animais Enche O Homem De Espanto E Levanta Questões As Quais Ninguém Pode Responder Satisfatoriamente No Entanto O Fato De Animais E Até Mesmo Plantas Reagirem De Uma Maneira Quase Propositada Não É Mais Nem Menos Milagroso Do Que A Capacidade Do Homem Para Pensar E Agir Do Que O Fato De Prevalecerem No Universo Inorgânico As Correspondências Funcionais Descritas Pela Física Ou Do Que O Fato De O O O O Em Processos Biológicos No Universo Orgânico Tudo Isso É Milagroso No Sentido De Que É Um Dado Irredutível Para Nossa Mente Perscrutadora O Que Chamamos Instinto É Também Um Dado Irredutível Como Os Conceitos De Movimento Força Vida Consciência O Conceito De Instinto Também É Simplesmente Um Termo Para Designar Um Dado Básico Com Toda Certeza Não Explica Nada Nem Indica Uma Causa Ou Uma Causa Final O Objetivo Absoluto Para Evitar Qualquer Possível Mal Entendido Quanto As Categorias Praxeológicas Parece Ser Necessário Enfatizar Um Truísmo A Praxeologia Como As Ciências Históricas Da Razão Humana Lida Com A 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 Homem Se Mencionar Fins O Que Tem Em Vista São Os Fins Que O Agente Homem Procura Atingir Falar De Significado Refere-se Ao Significado Que O Agente Homem Atribui As Suas A A Praxeologia E A História São Manifestações Da Mente Humana E Como Tal Estão Condicionadas Pela aptidão Intelectual Dos Homens Mortais A Praxeologia E A História Não Pretendem Saber Nada Sobre As Intenções De Uma Mente Superior E Objetiva Sobre Um Significado Objetivo Inerente Ao Curso Dos Acontecimentos E A Evolução Histórica Nem Sobre Os Planos Que Deus Ou A Natureza Ou O Destino Está Tentando Realizar Ao Dirigir O Universo E Os Negócios Humanos Não Tem Nada Em Comum Com O Que Se Chama De Filosofia Da História Não Pretendem Revelar Informações Sobre O Verdadeiro Objetivo E Absoluto Significado Da Vida E Da História Diferente De Como Pretendem Fazê-lo Hegel Kant Marx E Muitos Outros Autores O Homem Vegetativo Algumas Filosofias Aconselham O Homem A Buscar Como Objetivo Final De Sua Conduta A Renúncia Completa A Qualquer Ação Encaram A Vida Como Mal Cheia De Dor Sofrimento E Angústia E Apoditicamente Negam Que Qualquer Esforço Humano Possa Torná-la Tolerável A Felicidade Só Pode Ser Alcançada Pela Completa Extinção Da Consciência Da Vontade Da Vida A Única Maneira De Alcançar A Glória E A Salvação É Tornar-se Perfeitamente Passivo Indiferente Inerte Como As Plantas O Bem Supremo É Abandono Do Pensamento E Da Ação Esta É A Essência Dos Ensinamentos De Várias Filosofias Indianas Especialmente Do Budismo E De Schopenhauer A Praxeologia Não Tem Nada A Comentar Sobre Elas É Neutro Em Relação A Todos Os Julgamentos De Valor E A Escolha De Objetivos Finais Sua Tarefa Não É De A De Desaprovar Mas A De Descrever Capítulo 2 Os Problemas Epistemológicos Da Ciência Da Ação Humana 1 Praxeologia E História Existem Dois Ramos Principais Das Ciências Da A A A História Existem Dois Ramos Principais Da Ciência Da A A A Humana A Praxeologia E A História História É O Conjunto E Arrumação Sistemática De Todos Os Dados Relativos A Experiência Da A A A A Humana Lida Com Conteúdo Concreto Da A A A Humana Estuda Todos Esforços Humanos Na Sua Infinita Variedade E Multiplicidade E Todas As Ações Individuais Com Todas As Suas Implicações Acidentais Especiais Ou Particulares Examina As Ideias Que Guiam O Agente Homem E O Resultado De Suas Ações Abrange Todos Os Aspectos Das Atividades Humanas É Por Um Lado História Geral E Por Outro A História De Vários Segmentos Mais Específicos Existe Existe História Da Ação Política E Militar Das Ideias E Da Filosofia Das Atividades Econômicas Da Tecnologia Da Literatura Arte E Ciência Da Religião Dos Hábitos E Costumes E De Muitos Outros Aspectos Da Vida Humana Há Também A Etnologia E A Antropologia Desde Que Não Seja Uma Parte Da Biologia E Há Ainda A Psicologia Enquanto Não Seja Fisiologia Nem Epistemologia Nem Filosofia Existe Ainda A Linguística Enquanto Não Seja Lógica Nem Fisiologia Do Idioma Nota A História Econômica A Economia Descritiva E A Estatística Econômica Também São História O Termo Sociologia É Empregado Com Dois Significados Diferentes A Sociologia Descritiva Lida Com Os Fenômenos Históricos Da Atividade Da A A Humana Que Não São Abordados Pela Economia Descritiva De Certo Modo Invade O Campo Da Etnologia E Da Antropologia Por Outro Lado A Sociologia Geral Aborda Experiência Histórica De Unir O Ponto De Vista Mais Universal De Vista Do Que Os Outros Ramos Da História A Própria História Por Exemplo Se Ocupa De Unir Determinada Cidade Ou Cidades Num Período Específico Ou De Certa Geografia Max Weber Em Seu Traputado Principal Trata Da Cidade Em Geral Isto É Com Toda A Experiência Histórica Relativa A Cidades Sem Qualquer Limitação De Períodos Históricos Áreas Geográficas Individual Ou Povos Nações Raças E Civilizações Fecha Nota O Tema De Todas As Ciências Históricas É O Passado Elas Não Podem Ensinar Algo Que Seja Aplicável A Todas As Ações Humanas Ou Seja Aplicável Também Ao Futuro O Estudo Da História Torna Um Homem Sábio E Judicioso Mas Não Proporciona Conhecimento E Habilidades Que Possam Ser Utilizados Na Execução De Tarefas Concretas As Ciências Naturais Também Lidam Com Eventos Passados Toda Experiência É Uma Experiência De Algo Que Já Se Passou Não Há Experiência De Acontecimentos Futuros Mas A Experiência A qual As Ciências Naturais Devem Todo Seu Sucesso É Aquela Em Que Os Elementos Específicos Que Sofrem Alteração Podem Ser Observados Isoladamente As Informações Assim Acumuladas Podem Ser Usadas Para Indução Um Processo Peculiar De Inferência Que Já Deu Evidência Pragmática De Sua Utilidade Embora Ainda Necessite De Uma Satisfatória Caracterização Epistemológica A Experiência Com Fenômenos Complexos No Que Diz Respeito A Ação Humana Não Se Pode Realizar Experiências Em Laboratório Nunca Temos Condições De Observar A Mudança Em Um Elemento Isolado Mantendo-se Todos Os Demais Inalterados A Experiência Histórica Na Condição Da Experiência De Fenômenos Complexos Não Nos Fornece Fatos No Sentido Com Que As Ciências Naturais Empregam Este Termo Para Designar Eventos Isolados Testados Em Experiências A Informação Proporcionada Pela Experiência Histórica Não Pode Ser Usada Como Material Para Construção De Teorias Ou Para Previsão De Eventos Futuros Toda Experiência Histórica Está Aberta A Várias Interpretações E De Fato É Interpretada De Diversas Maneiras Os Postulados Do Positivismo Escolas Metafísicas Congêneres São Portanto Ilusórios É Impossível Reformar As Ciências Da Ação Humana Não Há Possibilidade De Estabelecer A Posteriori Uma Teoria De Conduta Humana E Dos Eventos Sociais A História Não Pode Provar Nem Refutar Qualquer Afirmação De Caráter Geral Da Mesma Maneira Que As Ciências Naturais Aceitam Ou Rejeitam Uma Hipótese Com Base Em Experiências De Laboratório Neste Campo Não É Possível Provar Por Experiências Que Uma Hipótese Seja Falsa Ou Verdadeira Os Fenômenos Complexos Para Cuja Existência Contribuem Diversas Causas Não Nos Permitem Afirmar Que Uma Teoria Esteja Certa Ou Errada Pelo Contrário Esses Fenômenos Só Se Tornam Inteligíveis Através Da Interpretação Que Lhes É Dada Com De Outras Fontes No Caso Dos Fenômenos Naturais A Interpretação De Um Evento Não Pode Contrariar Teorias Já Satisfatoriamente Testadas Por Experiências No Caso De Eventos Históricos Não Há Tal Restrição Os Analistas Desses Eventos Estão Livres Para Recorrer A Interpretações Bastante Arbitrárias Onde Existe Algo A Ser Explicado A Mente Humana Sempre Conseguiu Inventar Ad Hoc Alguma Teoria Imaginária Desprovida De Qualquer Justificação Lógica No Campo Da História É A Praxeologia Que Proporciona Uma Limitação Semelhante A Representada Pela Experimentação No Caso Das Teorias Que Tentam Interpretar E Elucidar Eventos Físicos Químicos Ou Fisiológicos A Praxeologia Não É Uma Ciência Histórica Mas Uma Ciência Teórica E Sistemática Seu Escopo É A A Ação Humana Como Tal Independentemente De Quais Quer Circunstâncias Ambientais Acidentais Ou Individuais Que Possam Influir Nas Ações Efetivamente Realizadas Sua Percepção É Meramente Formal E Geral E Não Se Cada Ação Seu Objetivo É O Conhecimento Válido Para Todas As Situações Onde As Condições Correspondam Exatamente Aquelas Indicadas Nas Suas Hipóteses E Inferências Suas Afirmativas E Proposições Não Derivam Da Experiência São Como A Lógica E A Matemática Não Estão Sujeitas A Verificação Com Base Na Experiência E Nos Fatos São Tanto Lógica Como Temporalmente Anteriores A Qualquer Compreensão De Fatos Históricos É Um Requisito Necessário Para Qualquer Percepção Intelectual De Eventos Históricos Sem Sua Ajuda Nossa Percepção Do Curso Dos Eventos Históricos Ficaria Reduzida Ao Registro De Mudanças Caleidoscópicas Ou De Uma Desordem Caótica 2 O Caráter Formal E Apriorístico Da Praxeologia É Moda Na Filosofia Contemporânea A Tendência De Negar A Existência De Qualquer Conhecimento A Priore Todo Conhecimento Humano Afirmam Deriva Da Experiência Esta Atitude Pode Ser Facilmente Compreendida Como Reação Excessiva Contra As Extravagâncias Da Teologia Ou Contra Filosofias Espúrias Da História E Da Natureza Os Metafísicos Estavam Ansiosos Para Descobrir De Modo Intuitivo Os Preceitos Morais O Significado Da Evolução Histórica As Propriedades Da Alma E Da Matéria E As Leis Que Governam Eventos Físicos Químicos E Fisiológicos Suas Especulações Estéreis Manifestavam Uma Alegre Indiferença Por Conhecimentos Corriqueiros Estavam Convencidos De Que A Razão Poderia Explicar Todas As Coisas E Responder A Todas As Questões Sem Recorrer A Experiência As Ciências Naturais Modernas Devem Seu Sucesso Ao Método De Observação E Experimentação Não Há Dúvida De Que O Empirismo E Pragmativos Estão Certos Na Medida Em Que Simplesmente Descrevem Os Processos Das Ciências Naturais Mas Também É Certo Que Estão Inteiramente Errados Ao Pretender Rejeitar Qualquer Tipo De Conhecimento A Priore E Considerar A Lógica A Matemática E A Praxologia Como Disciplinas Empíricas E Experimentais Ou Como Meras Tautologias No A Praxeologia Os Erros Dos Filósofos Se Devem A Sua Completa Ignorância Em Economia Nota Poucos Filósofos Tinham Mais Familiaridade Com Vários Ramos Do Conhecimento Contemporâneo Que Bergson Entretanto Uma Observação Casual De Seu Último Livro Evidencia Claramente Que Bergson Ignorava Totalmente O Teorema Fundamental De Valor E De Troca Fecha Nota E Frequentemente A sua Indecorosa Insuficiência De Conhecimentos De História Aos olhos Do Filósofo O Tratamento De Temas Filosóficos Tem Uma Vocação Nobre E Sublime Que Não Deve Ser Colocada Colocada Mesmo Baixo Nível De Outras Ocupações Lucrativas O Professor Recente O Fato De Que Ele Obteia Um Rendimento Com A Filosofia Ele Se Ofende Com A Ideia De Que Ganha Dinheiro Da Mesma Maneira Que Um Artesão Ou Lavrador Assuntos Pecuniários São Coisas Desprezíveis E O Filósofo Investigando Os Transcendentes Problemas Da Verdade E Dos A Assuntos De Economia O Problema De Saber Se Existem Ou Não Elementos De Pensamento A Priore Isto É Condições Intelectuais De Pensamento Necessárias E Inevitáveis Anteriores A Qualquer Momento Real De Concepção E Experiência Não Deve Ser Confundido Com O Problema Genético De Como O Homem Adquiriu Sua Capacidade Mental Caracteristicamente Humana O Homem É Descendente De Ancestrais Não Humanos Que Não Tinham Essa Capacidade Esses Ancestrais Estavam Dotados De Alguma Potencialidade Que No Curso Dos Séculos De Evolução Os Transformou Em Seres Dotados De Razão Essa Transformação Foi Conseguida Pela Influência Do Meio Cósmico Atuando Sobre Sucessivas Gerações Resulta Daí A Conclusão Dos Partidários Do Empirismo Filosófico O raciocínio É fruto Da Experiência E Representa Uma Adaptação Do Homem As Condições Do Seu Meio Ambiente Essa Ideia Quando Coerentemente Adotada Nos Leva A Conclusão De Que Teriam Existido Entre Nossos Ancestrais Pré-Humanos Vários Estágios Intermediários Teriam Existido Seres Que Embora Ainda Não Equipados Com A Faculdade Da Razão Estariam Dotados Com Alguns Elementos Fundamentares De Raciocínio Não Tinham Ainda Uma Mente Lógica Mas Uma Mente Pré-lógica Ou De Uma Lógica Bastante Imperfeita Suas Funções Lógicas Desconexas E Defeituosas Evoluíram Passo A Passo Do Estado Pré-lógico Até O Estado Lógico A Razão A Inteligência E A Lógica São Portanto Fenômenos Históricos Há Uma História Da Lógica Como Existe A História Das Diferentes Técnicas Nada Sugere Que A Lógica Como A Conhecemos Seja O Último Estágio O Estágio Final Da Evolução Intelectual A Lógica Humana É Uma Fase Histórica Entre A Ausência De Lógica Pré-humana Por Um Lado E A Lógica Sobre-humana Por Outro A Razão E A Mente Os Equipamentos Mais Eficientes De Que São Dotados Os Seres Humanos Na Não São Eternos Nem Imutáveis São Transitórios Além disso Não Há Dúvida De Que Todo Ser Humano Repete Na Sua Evolução Pessoal Não Apenas A Metamorfose Fisiológica De Uma Simples Célula Em Um Organismo Mamífero De Grande Complexidade Mas Também A Metamorfose Espiritual De Uma Existência Meramente Vegetativa E Animal Em Uma Mente Dotada De Razão Esta Transformação Não Se Completa Na Vida Pré-natal Do Ambrião E Sim Mais Tarde Quando A Criança Recém Nascida Passo A Passo Desperta Para A Consciência Humana Portanto Todo Homem Na Sua Primeira Infância Começando Das Profundezas Da Escuridão Evolui Por Vários Estágios De Estrutura Lógica Da Mente Há Também O Caso Dos Animais Estamos Inteiramente A Par Do Abismo Intransponível Que Separa Nossa Razão Dos Processos Reativos Mas Ao Mesmo Tempo Podemos Imaginar As Forças Que Neles Se Debatem Tentando Encontrar A Luz Da Compreensão Os Animais São Como Prisioneiros Ansiosos Para Se Libertarem Da Condenação A Escuridão Eterna E Ao Inevitável Automatismo Solidarizamos Nos Com Eles Porque Nós Mesmos Estamos Numa Posição Semelhante Lutamos Em vão Para Romper As Limitações De Nosso Aparato Intelectual Empenhando Nos Inutilmente Em Conseguir Obter Inatingível Cognição Perfeita Porém O Problema Do A Priore É De Outra Espécie Não Lida Com O Problema De Saber Como A Razão E A Consciência Surgiram Refere Se A Característica Necessária E Essencial Da Estrutura Lógica Da Mente Humana As Relações Lógicas Fundamentais Não Estão Sujeitas A Prova Ou Refutação Qualquer Tentativa De Prová-las Tem Que Pressupor Sua Validade É Impossível Explicá-las A um Ser Que Já Não As Possua Por Conta Própria Os Esforços Para Defini-las De Acordo Com As Regras De Uma Definição Inevitavelmente Fracassam São Proposições Básicas Que Antecedem Qualquer Definição Real Ou Nominal São Categorias Finais Impossíveis De Humana É Absolutamente Incapaz De Imaginar Outras Categorias Lógicas Diferentes Das Suas Para o Homem Suas Relações Lógicas São Imprescindíveis E Inevitáveis Qualquer Que Seja A Forma Que Possam Assumir No Caso De Seres Sobre Humanos É O Pré-requisito Indispensável Da Percepção E Da Experiência É Também Um Pré-requisito Indispensável Da Memória Há Uma Tendência Nas Ciências Naturais Em Descrever A Memória Como Um Caso Particular De Um Fenômeno Mais Geral Todo Organismo Vivo Conserva Os Efeitos De Um Estímulo Anterior O Estado Atual Da Matéria Inorgânica É Consequência De Todos Os Efeitos Que Sobre Ela Atuaram No Passado O Estado Atual Do Universo É O Produto Do Seu Passado Podemos Portanto No Sentido Metafórico Livre Dizer Que A Estrutura Geológica Do Nosso Planeta Conserva A Memória De Mudanças Cósmicas Anteriores E Que O Organismo De Um Homem É A Sedimentação Das Fatalidades E Vicissitudes Suas E De Seus Ancestrais Mas Memória É Algo Inteiramente Diferente Do Fato De Haver Uma Unidade Estrutural E Uma Continuidade Da Evolução Cósmica É Um Fenômeno De Consciência E Como Tal Condicionado A Priore Pela Lógica Psicólogos Ficam Intrigados Com O Fato De Que O Homem Não Se Lembre De Nada Do Tempo Em Que Era Um Embrião Ou Uma Criança De Colo Freud Tenta Explicar Esta Falta De Lembrança Como Produzida Pela Supressão De Reminiscência Desagradáveis Na Realidade Não Há Nada A Ser Lembrado De Estágios Inconscientes O Automatismo Animal E As Respostas Inconscientes E Estímulos Fisiológicos Não São Elementos Para Lembrança Nem Por Embriões Ou Criancinhas Nem Por Adultos Somente Situações Conscientes Podem Ser Lembradas A Mente Humana Não É Uma Tábula Rasa Na Qual Os Eventos Externos Registram Sua Própria História Está Equipada Com O Ferramental Necessário Para Compreender A Realidade O Homem Adquiriu Esse Ferramental Isto É A Estrutura Lógica De Sua Mente Ao Longo De Sua Evolução De Uma Ameba Até O Estado Atual Mas As Ferramentas São Anteriores A Qualquer Experiência O Homem Não É Apenas Um Animal Totalmente Sujeito Aos Estímulos Inevitáveis Que Determinam As Circunstâncias De Sua Vida É Também Um Ser Agente E A Categoria Ação É Logicamente Antecedente A Qualquer Ato Concreto O Fato De Que O Homem Não Tenha O Poder Criativo Para Imaginar Categorias Diferentes Das Suas Relações Lógicas Fundamentais Nem Dos Princípios De Causalidade E Teologia Nos Impõe O Que Pode Ser Chamado De Apriorismo Metodológico Nota Apriorismo Metodológico É A Doutrina Segundo A Qual Existe Conhecimento Que Antecede A Experiência Fecha Nota Qualquer Pessoa No Seu Dia A Dia Frequentemente Testemunha Da Imutabilidade E Da Universalidade Das Categorias Do Pensamento E Da Ação Quem Se Dirige Aos Seus Semelhantes Querendo Informá-los Ou Convencê-los Perguntando E Respondendo Só Pode Assim Proceder Porque Está Dotado De Algo Comum A Todos Os Homens A Estrutura Lógica Da Razão Humana A Ideia De Que A Possa Ser Ao Mesmo Tempo Ante A Ou Que Preferir A E B É Simplesmente Inconcebível E Absurda Para A Mente Humana Não Temos Condições De Compreender Qualquer Tipo De Pensamento Prelógico Ou Metalógico Não Podemos Imaginar O Mundo Sem Causalidade E Teleologia Não Interessa Ao Homem Determinar Se Existem Além Da Esfera Acessível A Sua Inteligência Outras Esferas Nas Quais Haja Algo Categoricamente Diferente Do Pensamento E Ação Humanos Nenhum Conhecimento Dessas Outras Esferas Penetra Na Mente Humana É Inútil Perguntar Se As Coisas Em Si Mesmas São Diferentes De Como As Vemos Ou Se Existem Mundos Inacessíveis E Ideias Impossíveis De Serem Compreendidas Esses Problemas Estão Além Do Alcance Da Cognição Humana O Conhecimento Humano É Condicionado Pela Estrutura Da Mente Humana C Como Tema De Investigação Se Escolhe A Ação Humana Isto Significa Que Forçosamente Iremos Estudar As Categorias Da Ação Que São Prórias A Mente Humana E Que São Sua Projeção No Mundo Exterior Em Evolução E Mudança Todos Os Teoremas Da Praxeologia Se Referem Sempre A Essas Categorias Da Ação E São Válidos Apenas Na Órbita Em Que Operam Tais Categorias Assim Sendo Não Contribuem Com Qualquer Informação Acerca De Mundos E Relações Nunca Sonhados Ou Nunca Imaginados Portanto A Praxeologia É Duplamente Humana É Humana Porque Reclama Para Seus Teoremas Validade Universal Em Toda Ação Humana É Humana Também Porque Lida Apenas Com Ação Humana E Não Pretende Saber Nada Sobre Ações Não Humanas Sejam Elas Subhumanas Ou Superhumanas A Pretensa Heterogeneidade Lógica Do Homem Primitivo Constitui Equívoco Bastante Generalizado Supor Que Os Escritos De Lucien Lévi Brun Dão Suporte A Doutrina Segundo O Qual A Estrutura Lógica Da Mente Do Homem Primitivo Era E Continua Ser Categoricamente Diferente Da Do Homem Civilizado Ao Contrário O Que Lévi Brun Do Homem Primitivo Com Base Num Exame Cuidadoso De Todo Material Etnológico Disponível Evidencia Claramente Que Os Relances Lógicos Fundamentais E As Categorias Do Pensamento E Da Ação Desempenham Nas Atividades Intelectuais Dos Selvagens O Mesmo Papel Que Desempenham Na Nossa Própria Vida O Conteúdo Do Pensamento Do Homem Primitivo Difere Do Conteúdo Do Nosso Pensamento Mas A Estrutura Formal E Lógica É Comum A Ambos É Verdade Que O próprio Levibru Afirma Que A Mentalidade Dos Povos Primitivos É Essencialmente Mística E Prélógica As Representações Coletivas Do Homem Primitivo São Reguladas Pela Lei Da Participação E Consequentemente São Indiferentes A Lei Da Contradição Entretanto A Distinção Que Levibru Faz Entre Pensamento Prélógico E Lógico Refere-se Ao Conteúdo E Não A Forma E A Estrutura Categorial Do Pensamento Ele Mesmo Declara Que Também Entre As Pessoas Como Nós Existem Ideias E Relações Entre Ideias Comandadas Pela Lei Da Participação Lado A Lado Com Aquelas Sujeitas A Lei Do Raciocínio O Prelógico E Místico São Coexistentes Com O Lógico Levibru Relega Os Ensinamentos Essenciais Do Cristianismo Ao Âmbito Da Mente Prélógica Ora Podem Se Apresentar E Têm Sido Apresentadas Muitas Objeções Conta As Doutrinas Cristãs E Sua Interpretação Pela Teologia Mas Ninguém Se Atraveria A Afirmar Que Os Filósofos E Precursores Do Cristianismo Entre Eles Santo Agostinho E São Tomás Tivessem Uma Mente Cuja Estrutura Lógica Fosse Categoricamente Diferente Da Dos Nossos Contemporâneos A disputa Entre um Homem Que Acredita Em Milagres E Outro Que Não Acredita Refere-se Ao Conteúdo Do Pensamento E Não A Sua Estrutura Lógica Alguém Que Tente Demonstrar A Possibilidade Da Existência De Milagres Pode Errar Mas Desmascarar Seu Erro Como Mostram Os Brilhantes Ensaios De Rumi E Mil Não É Menos Complicado Do Que Demonstrar O Erro De Qualquer Falácia Filosófica Ou Econômica Exploradores E Missionários Relatam Que Na África E Na Polinésia O Homem Primitivo Se Contém Diante Da Primeira Percepção Que Lhe Causam Os Acontecimentos E Nunca Raciocina Se Pode De Alguma Maneira Modificá-los Educadores Com Relação Aos Mosse Ao Nigger Levibru Cita A Observação De O Missionário A Conversa Com Eles Gira Em Torno De Mulheres Comida E Na Época Das Chuvas Colheitas Que Outros Assuntos Preferem Muitos Dos Contemporâneos E Vizinhos De Newton Kent E Levibru A Conclusão A Se Tirar Dos Estudos De Levibru Pode Ser Mais Bem Expressa Em Suas Próprias Palavras A Mente Primitiva Como A Nossa Está Ansiosa Para Encontrar As Causas Dos Acontecimentos Mas Não As Procuras Na Mesma Direção Em Que Nós O Fazemos Um Camponês Ansioso Por Obter Uma Colheita Pode Dependendo Do Conteúdo De Suas Ideias Escolher Vários Métodos Pode Realizar Algum Ritual Mágico Pode Partir Numa Peregrinação Pode Acender Uma Vela Ao Seu Santo Padroeiro Ou Pode Empregar Mais Fertilizante E De Melhor Qualidade Mas Qualquer Que Seja Sua Escolha Ela É Sempre A Ação Isto É O Emprego De Meios Para Atingir Fins Mágica Num Sentido Mais Amplo É Uma Variedade De Tecnologia Exorcismo É Uma Ação Deliberada Propositada Baseada Numa Visão De Mundo Que A Maior Parte Dos Nossos Contemporâneos Condena Como Superstição E Consequentemente Como Inadequada Mas O Conceito De Ação Não Implica Que A Mesma Seja Orientada Por Uma Teoria Correta E Por Uma Tecnologia Que Garanta A Obtenção Do Objetivo Pretendido Implica Apenas Que O Executante Da Ação Acredite Que Os Meios Aplicados Produzirão O Efeito Desejado Nenhum Ensinamento História Contradiz A Afirmação Segundo Qual A Estrutura Lógica Da Mente É Uniforme Em Todos Os Homens De Todas As Raças Idades E Países 3 O Apriorismo E A Realidade O Raciocínio Apriorístico É Meramente Conceitual E Dedutivo Não Pode Produzir Nada Além De Tautologias E Raciocínios Analíticos Todas As Suas Implicações Derivam Logicamente Das Nelas Estão Contidas Decorre Daí A Objeção Frequentemente Feita Ao Apriorismo Segundo A Qual Este Modo De Pensar Não Pode Acrescentar Nada Ao Nosso Conhecimento Todos Os Teoremas Geométricos Já Estão Contidos Nos Seus Axiomas O Conceito De Um Triângulo Retângulo Já Contém O Teorema De Pitágoras Este Teorema É Uma Tautologia E Sua Dedução Resulta Num Raciocínio Analítico Não Obstante Ninguém Pretendia Afirmar Que A Geometria Em Geral E Teorema De Pitágoras Em Particular Não Acrescentam Nada Ao Nosso Conhecimento A Cognição A Partir De Raciocínio Meramente Dedutivo Também É Criativa E Abre Para A Nossa Mente Acesso A Regiões Antes Inacessíveis A Tarefa Mais Importante Do Raciocínio Apriorístico É, por um lado, revelar tudo o que se pode inferir das categorias, conceitos e premissas e, por outro, mostrar o que não se pode inferir. Sua função é tornar claro e evidente o que antes era obscuro e desconhecido. No próprio conceito da moeda já está implícito todos os teoremas da teoria monetária. A teoria quantitativa não acrescenta nada ao nosso conhecimento que já não esteja virtualmente contido no conceito de moeda. Essa teoria não faz mais do que transformar, desenvolver e revelar conhecimentos, analisa apenas, sendo, portanto, tautológica, como o teorema de Pitágoras em relação ao conceito de triângulo retângulo. No entanto, ninguém negaria o valor cognitivo da teoria quantitativa, só poderá ignorá-la aquele que não estiver familiarizado com o raciocínio econômico. Uma longa série de fracassos na solução de problemas que deveriam ter sido abordados sob a luz da teoria quantitativa atesta bem que não foi tarefa fácil atingir o presente estágio de conhecimento. Não é deficiência do sistema o fato de a ciência priorística não nos proporcionar uma percepção total da realidade. Seus conceitos e teoremas são ferramentas mentais que facilitam o acesso a uma melhor compreensão da realidade. É claro que não é em si mesma a totalidade do conhecimento factual sobre todas as coisas. A teoria, por um lado, e a compreensão da vida e da realidade instável por outro, não estão em oposição. Sem a teoria, sem uma ciência priorística da ação humana, não é possível compreender a realidade da ação humana. A correspondência entre conhecimento racional e experimental constitui, há muito tempo, um dos problemas fundamentais da filosofia. Como para todos os outros problemas da crítica do conhecimento, a abordagem dos filósofos refere-se apenas às ciências naturais. Os filósofos ignoram as ciências da ação humana. Por isso, suas contribuições não têm utilidade para a praxeologia. Habitualmente, adota-se, no tratamento dos problemas epistemológicos da economia, uma das soluções sugeridas para as ciências naturais. Alguns autores recomendam o convencionalismo de Poincaré. Há quem considere as premissas do raciocínio econômico uma questão de linguística ou de postulados convencionais. Outros preferem aceitar as ideias desenvolvidas por Einstein, que levanta a seguinte questão. Como pode a matemática, um produto da razão humana, que não depende de nenhuma experiência, corresponder tanto primorosamente à realidade? Seria a razão humana, sem a ajuda da experiência, através apenas do raciocínio, capaz de descobrir a essência das coisas reais? E ele mesmo responde, na medida em que os teoremas de matemática referem-se à realidade, não são exatos e, na medida em que são exatos, não se referem à realidade. Ocorre, entretanto, que as ciências da ação humana são radicalmente diferentes das ciências naturais. Todos os autores que pretendem estabelecer uma base epistemológica da ciência da ação humana, segundo o padrão das ciências naturais, erram, lamentavelmente. O verdadeiro tema da praxeologia, a ação humana, tem a mesma origem que o raciocínio humano. A ação e razão são congêneres e homogêneas, podem até serem considerados dois aspectos diferentes da mesma coisa. O poder que tem a razão de esclarecer, através de simples raciocínios, as características essenciais da ação, é consequência do fato de que a ação é um produto da razão. Os teoremas que o raciocínio praxeológico consegue adequadamente estabelecer, são não apenas impecavelmente verdadeiros e incontestáveis como os teoremas matemáticos, mas ainda, referem-se com a plena rigidez de sua certeza apodítica e de sua incontestabilidade, a realidade da ação como ela se apresenta na vida e na história. A praxeologia transmite conhecimento exato e preciso das coisas reais. O ponto de partida da praxeologia não consiste numa escolha de axiomas, nem numa decisão sobre métodos de investigação, mas na reflexão sobre a essência da ação. Em qualquer ação, as categorias praxeológicas se manifestam completa e perfeitamente. Não há modo de ação imaginável no quais meios e fins, ou custos e benefícios, não possam ser claramente distinguidos e precisamente separados. Não existe nada que corresponda apenas aproximadamente ou incompletamente à categoria econômica da troca. Existe apenas troca e não troca. E, no que diz respeito a qualquer troca, todos os teoremas gerais relativos à troca são válidos com toda a sua rigidez e com todas as suas implicações. Não existe uma transição gradual de troca para não troca, nem de troca direta para troca indireta. Jamais se poderá realizar uma experiência que possa contradizer estas afirmativas. Tal experiência seria desde logo impossível, porque toda experiência relativa à ação humana está condicionada pelas categorias praxeológicas e só pode ser realizada mediante sua aplicação. Se não tivéssemos em nossas mentes os esquemas lógicos estabelecidos pelo raciocínio praxeológico, nunca estaríamos em condição de discernir e compreender qualquer ação. Perceberíamos os movimentos, mas não o ato de comprar ou vender, nem tão pouco preços, salários, juros e assim por diante. Somente pela utilização dos esquemas praxeológicos é que nos tornamos capazes de realizar a experiência de um ato de compra e venda, e o fazemos, independentemente dos nossos sentidos perceberem, concomitantemente, quaisquer movimentos de homens ou coisas no mundo exterior. Sem a ajuda do conhecimento praxeológico, jamais aprenderíamos algo sobre meios de troca. Uma moeda, sem esse conhecimento, seria apenas um disco de metal, nada mais. A prática relativa ao uso de moeda só é possível graças à compreensão da categoria praxeológica, meio de troca. A experiência relativa à ação humana difere da relativa aos fenômenos naturais porque requer e pressupõe o conhecimento praxeológico. Por esta razão, os métodos das ciências naturais são inadequados para o estudo da praxeologia, da economia e da história. Ao afirmar caráter apriorístico da praxeologia, não estamos esboçando um plano para uma futura nova ciência diferente das ciências tradicionais da ação humana. Não estamos afirmando que a ciência teórica da ação humana deveria ser apriorística, mas sim que é, e sempre foi, apriorística. Qualquer tentativa de refletir sobre os problemas suscitados pela ação humana está necessariamente ligado ao raciocínio apriorístico. Não faz nenhuma diferença neste particular se os homens, ao discutirem um problema, são teóricos, buscando apenas o conhecimento puro, ou estadistas, políticos e cidadãos comuns, ansiosos por compreender o que está ocorrendo e por descobrir que tipo de política ou de conduta melhor serviria aos seus próprios interesses. As pessoas podem começar uma discussão a partir do significado de alguma experiência concreta, mas o debate inevitavelmente se desvia dos aspectos acidentais e ambientais, e encaminha-se para uma análise de princípios fundamentais. Imperceptivelmente abandonam-se os acontecimentos factuais que haviam provocado a discussão. A história das ciências naturais é o registro de teorias e hipóteses descartadas porque refutadas pela experiência. Lembrem-se, por exemplo, das ideias erradas da velha mecânica, refutadas por Galileu, ou o que ocorreu com a teoria flogistica. Isto não ocorre na história da economia. Os defensores de teorias logicamente incompatíveis indicam os mesmos eventos como prova de que seu ponto de vista foi testado pela experiência. A verdade é que a ocorrência de um fenômeno complexo pode sempre ser interpretado com base em várias teorias antiéticas. E, no campo da ação humana, todas as ocorrências são fenômenos complexos. Esta interpretação será considerada satisfatória ou insatisfatória, conforme seja nossa opinião acerca das teorias em questão, estabelecida de antemão com base em raciocínio apriorístico. A história não nos pode ensinar qualquer regra geral, princípio ou lei. Não há meio de extrair de uma experiência histórica a, posteriori, qualquer teoria ou teorema relativo à conduta humana ou às políticas. Os dados da história não seriam nada além de uma tosca acumulação de ocorrências sem nexo. Um monte de confusão se não pudessem ser esclarecidos, animados e interpretados pelo conhecimento praxeológico sistematizado. 4. O princípio do individualismo metodológico. A praxeologia lida com as ações individuais dos homens. Só mais tarde, no curso de suas investigações, é que consegue compreender a cooperação humana. E a ação social é então considerada como um caso particular da categoria mais universal da ação humana. Este individualismo metodológico tem sido veementemente atacado por várias escolas metafísicas e depreciado com uma falácia nominalista. A noção de um indivíduo, dizem os críticos, é uma abstração vazia. O homem verdadeiro é, necessariamente, sempre um membro de um conjunto social. É até mesmo impossível imaginar a existência de um homem separado do resto da humanidade, dissociado da sociedade. O homem, como homem, é o produto de uma evolução social. Sua característica mais importante, a razão, só poderia surgir numa estrutura de interdependência social. Não há pensamento que não dependa dos conceitos e noções da linguagem. E a linguagem é, manifestamente, um fenômeno social. O homem é sempre membro de uma coletividade. Como conjunto, é tanto lógica como temporalmente anterior às suas partes ou membros. O estudo do indivíduo é posterior ao estudo da sociedade. O único método adequado para o tratamento científico dos problemas humanos é o método utilizado pelo universalismo ou pelo coletivismo. Ora, a controvérsia quanto à anterioridade do conjunto e de seus componentes é inútil. Logicamente, as noções de um conjunto e suas partes são correlativas. Como conceitos lógicos, ambos estão desvinculados do tempo. Não menos inadequada em relação ao nosso problema, é a referência ao antagonismo entre realismo e nominalismo. Ambos os termos sendo entendidos com o sentido que lhes atribuíam o escolasticismo medieval. Não se contesta que, na esfera da ação humana, as entidades sociais têm existência real. Ninguém se atreveria a negar que são fatores reais determinantes do curso dos eventos humanos. O individualismo metodológico, longe de contestar o significado desses conjuntos coletivos, considera como uma das suas principais tarefas descrever e analisar o seu surgimento e o seu desaparecimento, as mudanças em suas estruturas e em seu funcionamento, e escolhe o único método capaz de resolver este problema satisfatoriamente. Inicialmente, devemos dar-nos conta de que todas as ações são realizadas por indivíduos. Um conjunto opera sempre por intermédio de um ou de alguns indivíduos cujas ações estão relacionadas ao conjunto de forma secundária. É o significado que os agentes individuais e todos que são afetados pela sua ação atribuem a uma ação que determina o seu caráter. É o significado que distingue uma ação como ação de um indivíduo e outra como ação do Estado ou da municipalidade. É o carrasco e não o Estado que executa um criminoso. É o significado daqueles interessados na execução que distingue, na ação do carrasco, uma ação do Estado. Um grupo de homens armados ocupa um local. É o significado daqueles envolvidos nesta ocupação que a atribui não aos soldados e oficiais, mas à sua nação. Se investigarmos o significado das várias ações executadas pelos indivíduos, necessariamente aprenderemos tudo sobre as ações dos conjuntos coletivos, porque um coletivo social não tem existência e realidade fora das ações de seus membros individuais. A vida de um coletivo é vivida nas ações dos indivíduos que constituem o seu corpo. Não há coletivo social concebível que não seja operativo pelas ações de alguns indivíduos. A realidade de um todo social consiste em seus rumos e resoluções das ações específicas por parte dos indivíduos. Portanto, a maneira de compreender conjuntos coletivos é através da análise das ações individuais. Como ser agente e pensante, o homem já emerge de sua existência pré-humana como um ser social. A evolução da razão, da linguagem e da cooperação é o resultado de um mesmo processo. Estes três elementos estão inseparavelmente e necessariamente ligados. Mas esse processo ocorreu nos indivíduos. Consiste em mudanças no comportamento dos indivíduos. Não se dá a não ser nos indivíduos. A essência da sociedade é a própria ação dos indivíduos. Que existem nações, estados, igrejas, que existe cooperação social na divisão do trabalho é algo que só pode ser percebido pelas ações de alguns indivíduos. Ninguém jamais percebeu uma nação sem perceber seus membros. Neste sentido, podemos dizer que um coletivo social começa a existir através das ações de seus indivíduos. Isto não significa que um indivíduo seja temporalmente antecedente. Significa apenas que são as ações específicas dos indivíduos que constituem o coletivo. Não é necessário discutir se a sociedade é a soma resultante da adição de seus elementos ou se, além disso, é um ser sui generis ou ainda se é razoável ou não falar de sua vontade, planos, desejos e ações e atribuir-lhe uma alma própria. Essa discussão pedante é inútil. Um conjunto coletivo é um aspecto particular das ações de vários indivíduos e, como tal, é algo verdadeiro que influencia o curso dos eventos. É ilusório acreditar que se podem visualizar conjuntos coletivos. Nunca são visíveis. Nossa percepção de um conjunto coletivo depende sempre dos significados que lhe atribuímos. Podemos ver uma multidão, isto é, uma grande quantidade de pessoas. Se essa multidão é um mero ajuntamento ou uma massa humana, no sentido com que este termo é usado pela psicologia contemporânea, se é um corpo organizado ou qualquer outra entidade social, é uma questão que só pode ser respondida pela compreensão do significado que cada um atribui à sua existência. E esse significado supõe sempre uma apreciação individual. É a nossa compreensão um processo mental e não os nossos sentidos que nos permite perceber a existência de entidades sociais. Quem pretende iniciar o estudo da ação humana a partir de entidades coletivas esbarra num obstáculo insuperável, qual seja, o fato de que um indivíduo pode pertencer ao mesmo tempo e na realidade pertence, com exceção das tribos mais primitivas, às várias entidades coletivas. Os problemas suscitados pela coexistência de um grande número de entidades sociais e seus antagonismos recíprocos só podem ser resolvidos pelo individualismo metodológico. Eu e nós. O ego é a unidade do ser agente. É um dado irredutível cuja existência não pode ser negada ou decomposta por nenhum argumento ou sofisma. O nós é sempre o resultado de uma soma que junta dois ou mais egos. Se alguém diz eu, nenhuma outra informação é necessária para estabelecer o seu significado. O mesmo é válido com relação a tu e desde que a pessoa em questão seja precisamente indicada com relação ao ele. Mas, se alguém diz nós, é preciso alguma informação adicional para indicar quais egos estão compreendidos nesse nós. É sempre um simples indivíduo que diz nós. Mesmo que muitos indivíduos o digam em coro, permanece sendo diversas manifestações individuais. O nós não pode agir de maneira diferente de modo como os indivíduos agem no seu próprio interesse. Eles podem tanto agir juntos em acordo como um deles pode agir por todos. Nesse último caso, a cooperação dos outros consiste em propiciar uma situação que torna a ação de apenas um homem efetiva para todos. Somente nesse sentido é que o representante de uma entidade social age pelo todo. Os membros individuais do corpo coletivo ou obrigam ou permitem que a ação de uma só pessoa lhe seja também concernente. As tentativas da psicologia para anular o ego e desmascará-lo como uma ilusão são inúteis. O ego praxeológico está além de qualquer dúvida. Pouco importa que um homem foi ou que virar a ser ao agir e no próprio ato de escolher ele é um ego. Do plurares lógicos entre parentes e do meramente protocolar plurales magistáticos devemos distinguir o plurales gloriosos. Se um canadense sem a menor noção de patinação no gelo proclama nós somos os melhores jogadores de hockey do mundo ou se um campeão italiano orgulhosamente afirma nós somos os mais notáveis pintores do mundo ninguém se sentirá enganado. Mas, no que diz respeito aos problemas políticos e econômicos o plurales gloriosos evolui para o plurales imperiales e, como tal, representa um papel significativo na propagação de doutrinas que influirão significativamente na determinação de políticas econômicas internacionais. 5. O princípio do singularismo metodológico A investigação praxeológica tem sua origem na ação individual na ação de um indivíduo não lida de forma imprecisa com a ação humana em geral mas com ação específica concreta que uma determinada pessoa realiza numa determinada data e num determinado local evidentemente não se interessa pelas circunstâncias acidentais ou ambientais desta ação nem pelo que a distingue de outras ações mas apenas pelo que é necessário e universal na ação do homem. A filosofia do universalismo desde tempos imemoriais bloqueou o acesso a uma compreensão satisfatória dos problemas praxeológicos e por isso mesmo os universalistas contemporâneos são inteiramente incapazes de encontrar a forma de abordá-los Universalismo Nota Universalismo é o conceito holístico ou coletivista que considera a sociedade como uma entidade que tem vontade e objetivos próprios independentes e separados daqueles dos indivíduos Ao sustentar que famílias e comunidades dirigem o desenvolvimento dos indivíduos os universalistas consideram os agregados sociais tais como as nações como um todo articulado ao qual as funções do indivíduo devem subordinar-se Um proponente moderno do universalismo foi Otmar Spahn cujas ideias serviram de base ao nazismo Fecha a nota Universalismo coletivismo e realismo conceitual Nota Realismo conceitual é a teoria segundo a qual abstrações universais classes gerais ou tipos ideais não constáveis na prática tem uma realidade independente igual e às vezes superior à realidade de suas partes componentes individuais Por exemplo o realismo conceitual considera o termo abstrato capital como algo concreto e real com usos e características diferentes dos bens de capital que o constituem Outro exemplo é o de renda nacional Fecha a nota Universalismo coletivismo e realismo conceitual só sabem lidar com conjuntos e universos especulam sobre o gênero humano nações estados classes sobre vício e virtude certo e errado sobre conjuntos inteiros de necessidades ou de mercadorias Perguntam por exemplo por que o valor do ouro é maior do que o do ferro Assim sendo nunca encontram soluções mas somente antinômias e paradoxos O caso mais ilustrativo é o do paradoxo do valor que frustou até mesmo o trabalho dos economistas clássicos A praxeologia pergunta O que acontece quando alguém age? O que significa dizer que um indivíduo aqui e agora em qualquer tempo e em qualquer lugar age? O que resulta se ele escolhe uma coisa e rejeita outra? O ato de escolher é sempre uma decisão entre várias oportunidades franqueadas a sua escolha individual O homem nunca escolhe entre vício e virtude mas somente entre dois modos de ação que consideramos do nosso ponto de vista virtuoso ou vicioso O homem nunca escolhe entre ouro e ferro de forma abstrata mas sempre entre uma determinada quantidade de ouro e uma determinada quantidade de ferro Cada ação é estritamente limitada por suas consequências imediatas Se quisermos tirar conclusões corretas precisamos antes de tudo examinar essas limitações A vida humana é uma sequência incessante de ações singulares mas a ação singular não é de forma alguma isolada é um elo numa cadeia de ações que juntas formam uma ação de um nível mais elevado objetivando um fim mais distante Toda ação tem dois aspectos por um lado é uma ação parcial no conjunto de uma ação mais abrangente a realização parcial de um objetivo maior Por outro lado é em si mesma um todo no que diz respeito ao seu propósito de realizar apenas uma parte do objetivo final Depende do escopo do projeto que o agente homem pretenda realizar naquele momento quer se trate de uma ação de objetivo mais distante ou de uma ação parcial visando a um objetivo mais imediato A praxeologia não tem necessidade de levantar questões do tipo das levantadas pela escola de psicologia que sustenta que os homens percebem o significado ou a realidade das coisas de acordo com a forma padrão configuração ou arranjo como um todo e não pela decomposição em partes ou unidades separadas do todo exemplos uma melodia tem maior significado para o ouvinte do que as notas isoladas três linhas iguais formando um triângulo equilátero tem uma significância diferente das mesmas linhas dispostas de outra maneira o caminho de grandes realizações sempre passa pela execução de pequenas tarefas uma catedral é algo mais do que um monte de pedras colocadas juntas mas a única maneira de construir uma catedral é colocar pedra sobre pedra para o arquiteto o projeto global é o principal para o pedreiro é a simples parede é cada pedra em si o que conta para a praxeologia é o fato de que o único método para realizar tarefas maiores consiste em construir desde as fundações passo a passo etapa por etapa 6 as características individuais e variáveis da ação humana o conteúdo da ação humana isto é os fins pretendidos e os meios escolhidos e aplicados na consecução destes fins é determinado pelas qualidades pessoais de cada agente homem o homem é o produto é a herança fisiológica de uma longa evolução zoológica nasce como descendente e herdeiro de seus ancestrais seu patrimônio biológico é o sedimento o precipitado de toda experiência vivida por seus antepassados o homem não nasce no mundo em geral mas num determinado meio ambiente suas características inatas ou herdadas e tudo o que a vida lhe imprimiu fazem do homem o que ele é durante a sua peregrinação terrestre tal é a sua sina e o seu destino sua vontade não é livre no sentido metafísico do termo é determinada pelo seu passado e por todas as influências a que estiveram expostas ele mesmo e os seus ancestrais a herança e o meio ambiente moldam as ações do ser humano sugerem-lhe tanto os fins como os meios o homem não vive simplesmente como o homem em abstrato vive como membro de sua família de sua raça de seu povo e de sua época vive como cidadão de seu país como membro de um determinado grupo social como profissional de certa profissão como seguidor de determinadas ideias religiosas metafísicas filosóficas e políticas como partidário em muitas lutas e controvérsias não cria por si mesmo suas ideias e padrões e valores toma-os de empréstimo a outras pessoas sua ideologia é influenciada pelo seu meio ambiente são poucos os homens que tem o dom de pensar ideias novas e originais e de mudar o corpo tradicional de crenças e doutrinas o homem comum não especula sobre os grandes problemas ampara-se na autoridade de outras pessoas comporta-se como um sujeito decente deve comportar-se como um cordeiro no rebanho é precisamente esta inércia intelectual que caracteriza um homem como um homem comum entretanto apesar disso o homem comum efetivamente escolhe prefere adotar padrões tradicionais ou padrões adotados por outras pessoas porque está convencido de que esse procedimento é o mais adequado para atingir o seu próprio bem-estar e está apto a mudar sua ideologia e consequentemente o seu modo de ação sempre que estiver convencido de que a mudança servirá melhor a seus interesses a maior parte do comportamento cotidiano de um homem é pura rotina pratica determinados atos sem lhes emprestar uma atenção especial muitas coisas faz porque foi treinado em sua infância para fazê-las porque outras pessoas comportam-se da mesma maneira e porque é esse o costume em seu meio adquire hábitos desenvolve reações automáticas condensante com esses hábitos somente porque aprecia seus efeitos tão logo percebe que agir da forma habitual pode dificultar a obtenção de fins desejados muda seu comportamento um homem criado num local onde a água é limpa adquire o hábito de descuidadamente bebê-la ou usá-la para banho e limpeza mas quando se muda para outro local onde a água é poluída e insalubre dedicará a maior atenção a procedimentos e cautelas com os quais não se preocupava antes deixa de proceder de acordo com a rotina tradicional e automática com o objetivo de preservar sua saúde o fato de uma ação ser praticada normalmente de um modo que poderíamos denominar de automático não significa que não seja graças a uma vontade consciente e a uma escolha deliberada condescender com uma rotina que possivelmente poderia ser mudada também é a ação a praxeologia não se ocupa do conteúdo variável da ação mas de sua forma pura e de sua estrutura categorial o estudo dos aspectos ambientais e acidentais da ação humana é tarefa da história 7 o escopo e o método específico da história o escopo da história é o estudo de todos os dados relativos à ação humana o historiador recolhe e analisa criticamente todos os documentos disponíveis com base nas informações encontradas desenvolve o seu trabalho tem sido afirmado que a tarefa da história é a de mostrar como os eventos aconteceram sem sujeitá-los a pressuposições e valores entre parênteses wertfrei isto é neutro em relação a julgamentos de valor fecha parênteses o relato do historiador deveria ser uma imagem fiel do passado como se fosse uma fotografia intelectual fornecendo uma completa e imparcial descrição dos fatos deveria reproduzir diante de nosso intelecto o passado com todas as suas características ora uma reprodução real do passado requeriria uma duplicação humanamente impossível de se conseguir a história não é uma reprodução intelectual mas uma representação condensada do passado em termos conceituais o historiador não deixa meramente que os fatos falem por si na formação de sua narrativa o historiador ordena os fatos segundo o ponto de vista das ideias subjacentes à sua exposição não relata os fatos como aconteceram mas apenas os fatos relevantes não aborda os documentos livres de pressuposições mas equipado com todo o aparato do conhecimento científico de sua época ou seja com todos os ensinamentos contemporâneos da lógica matemática da praxeologia e da ciência natural é óbvio que o historiador não se deve deixar influenciar por preconceitos ou por dogmas partidários aqueles que consideram os eventos históricos como instrumentos para apoio das teses defendidas por seu partido não são historiadores mas propagandistas e apologistas não pretendem adquirir conhecimento mas apenas justificar o programa de seus partidos estão lutando pelos dogmas de uma doutrina metafísica religiosa nacional política ou social usam o nome de história como fachada com o intuito de iludir os crédulos o historiador deve antes de tudo procurar obter o conhecimento deve libertar-se de qualquer parcialidade deve ser neutro em relação a qualquer julgamento de valor o aludido postulado de Weidfreiheit pode ser facilmente obedecido no campo da ciência priorística lógica matemática e praxeologia e no campo da ciência natural não é difícil estabelecer logicamente a linha de separação entre um tratamento científico e imparcial essas disciplinas e um tratamento deformado pela superstição ideias preconcebidas e paixão no caso da história é muito mais difícil respeitar o requisito da neutralidade de julgamento de valor porque o tema dessa disciplina o real conteúdo acidental e ambiental da ação humana consiste exatamente em julgamentos de valor ao exercer a sua atividade o historiador está sempre fazendo julgamentos de valor os julgamentos de valor dos homens cujas ações ele relata são o substrato de suas investigações tem sido afirmado que o historiador não pode evitar julgamentos de valor nenhum historiador nem mesmo cronista ingênuo ou repórter de jornal registra os fatos como acontece ele tem que discriminar que selecionar alguns eventos que considera dignos de serem registrados e silenciar sobre outros essa escolha implica em si mesma um julgamento de valor é necessariamente condicionada pela visão que o historiador tem do mundo e portanto não é imparcial e sim o resultado de ideias preconcebidas a história não pode ser nada além do que uma distorção de fatos nunca pode ser verdadeiramente científica isto é neutra em relação a valores pretendendo apenas descobrir a verdade não há dúvida de que pode haver abuso do árbitro que a seleção de fatos coloca nas mãos do historiador pode ocorrer e tem ocorrido que a escolha do historiador seja orientada por preconceitos partidários não obstante os problemas em questão são muito mais complicados do que parecem sua solução deve ser buscada com base num exame mais profundo dos métodos da história ao lidar com o problema histórico o historiador usa todo o conhecimento proporcionado pela lógica matemática ciências naturais e especialmente pela praxeologia contudo as ferramentas mentais proporcionadas por essas disciplinas não históricas não são suficientes para que o historiador desempenhe sua tarefa embora sejam ajudas indispensáveis não são suficientes para responder as questões que lhes são colocadas o curso da história é determinado pelas ações dos indivíduos e pelos efeitos dessas ações as ações são determinadas pelos julgamentos de valor dos agentes individuais isto é pelos fins que pretendem obter e pelos meios que utilizam para atingir esses fins a escolha dos meios é o resultado de todo um conjunto de conhecimentos tecnológicos dos agentes individuais em muitos casos é possível avaliar os efeitos dos meios escolhidos do ponto de vista da praxeologia ou das ciências naturais mas ainda persiste muita coisa cuja elucidação não pode ser conseguida apenas com a ajuda dessas disciplinas a tarefa específica da história para a qual utiliza um método específico é o estudo desses julgamentos de valor e dos efeitos das ações na medida em que não possam ser analisados à luz dos ensinamentos de outros ramos do conhecimento o problema genuíno do historiador está em interpretar as coisas tal como aconteceram mas não consegue fazê-lo baseando-se unicamente nos teoremas das outras ciências sempre remanesce no fundo de cada um de seus problemas algo que resiste à análise feita com base nos ensinamentos das outras ciências estas são as características singulares e peculiares a cada evento histórico e só podem ser analisadas recorrendo-se à compreensão a unicidade ou individualidade que existe no fundo de qualquer fato histórico quando já se exauriram todas as possibilidades de interpretá-lo pela lógica pela matemática pela praxeologia e pelas ciências naturais é um dado irredutível mas se as ciências naturais diante de seus dados irredutíveis não tem alternativas a não ser a de aceitá-los como tal a história pode pretender explicar seus dados irredutíveis embora não seja possível explicar suas causas não seriam dados irredutíveis se tal explicação fosse possível o historiador pode tentar compreendê-los por ser ele mesmo um ser humano na filosofia de Bergson essa compreensão é chamada de intuição a epistemologia alemã nos fala da ou simplesmente é o método que todos os historiadores e todas as pessoas aplicam quando comentam eventos humanos passados ou quando tentam prever eventos futuros a descoberta e a delimitação dessa compreensão foi uma das mais importantes contribuições da epistemologia moderna não é certamente um projeto para uma nova ciência que ainda não existe e que deve ser criada nem tampouco uma recomendação para um novo método a ser aplicado nas ciências já existentes a compreensão não deve ser confundida com aprovação ainda que condicional ou circunstancial o historiador o etnólogo e o psicólogo às vezes registram ações que são no seu entender repulsivas e repugnantes eles as compreendem apenas como ações ou seja estabelecendo os propósitos subjacentes e os meios tecnológicos e praxeológicos empregados na sua execução compreender um caso individual não significa justificá-lo ou desculpá-lo tampouco se deve confundir a compreensão com o prazer da experiência estética a empatia e a compreensão são duas atitudes completamente diferentes uma coisa é compreender uma obra de arte do ponto de vista histórico determinar seu lugar significado e importância no fluxo de eventos e outra é apreciá-la emocionalmente como uma obra de arte podemos contemplar uma catedral com os olhos de um historiador mas também podemos contemplá-la seja com entusiástica admiração seja como um turista indiferente os mesmos indivíduos são capazes de ambas as reações a apreciação estética e a compreensão científica a compreensão registra o fato de que um indivíduo ou um grupo de indivíduos se engaja numa determinada ação impelida por determinadas escolhas e julgamentos de valor e pelo desejo de atingir determinados fins aplicando para a obtenção desses fins determinados meios que lhes são sugeridos por determinadas doutrinas tecnológicas terapêuticas e praxeológicas além disso procura avaliar a intensidade dos efeitos ocasionados por uma ação tenta atribuir a cada ação a sua relevância ou seja sua particular influência no curso dos acontecimentos o escopo da compreensão é a percepção mental de fenômenos que não podem ser completamente elucidados pela lógica matemática praxeologia nem pelas ciências naturais sua investigação prossegue quando estas disciplinas já não tem contribuição a oferecer ao mesmo tempo não pode contradizer os ensinamentos desses outros ramos do conhecimento a existência real do demônio é atestada por inúmeros documentos históricos que são bastante confiáveis sob muitos aspectos muitos tribunais funcionando com plenas garantias processuais com base no depoimento de testemunhas e na confissão dos acusados proclamaram a existência de relações carnais entre o diabo e as bruxas não obstante nenhum apelo a compreensão justificaria a tentativa de algum historiador a afirmar que o diabo realmente existiu e interferiu em eventos humanos a não ser nas perturbações visionárias de algum cérebro humano enquanto isso é normalmente aceito no que diz respeito a ciências naturais existem historiadores que adotam outra atitude quanto a teoria econômica tentam objetar os teoremas da economia apelando para documentos que presumivelmente conteriam provas de que a realidade seria incompatível com tais teoremas não percebem que fenômenos complexos não podem provar ou refutar qualquer teorema e portanto não podem ser confrontados com qualquer afirmação teórica a história econômica só é possível porque existe uma teoria econômica capaz de explicar as consequências das ações econômicas se não houvesse uma teoria econômica toda a história relativa a fatos econômicos não seria mais do que uma coleção de dados desconexos sujeita a qualquer interpretação arbitrária 8. concepção e compreensão as ciências da ação humana tem como tarefa a compreensão do significado e da relevância da própria ação humana para isso recorrem a dois procedimentos epistemológicos diferentes concepção e compreensão a concepção é a ferramenta mental da praxeologia compreensão é a ferramenta mental específica da história o conhecimento praxeológico é conhecimento conceitual refere-se ao que é indispensável na ação humana é conhecimento de categorias e proposições universais o conhecimento da história refere-se ao que é único e peculiar em cada classe de eventos primeiramente analisa cada objeto de seu estudo com o auxílio das ferramentas mentais proporcionadas por todas as outras ciências tendo concluído este trabalho preliminar enfrenta o seu problema específico a elucidação das características singulares e específicas de cada caso por meio da compreensão como foi mencionado acima tem sido afirmado que a história não pode ser científica porque a compreensão da história depende dos julgamentos de valor do historiador a compreensão afirmam é apenas um termo eufemista para designar arbitrariedade os escritos dos historiadores são sempre unilaterais e parciais eles não relatam os fatos eles os deformam é um fato irrefutável poder que livros sobre histórias são escritos a partir de vários pontos de vista existem histórias da reforma escritas tanto do ponto de vista católico como do protestante existem histórias proletárias e histórias burguesas existem historiadores conservadores e historiadores liberais cada nação partido e grupo linguístico tem seus próprios historiadores e suas próprias ideias sobre história mas o problema que essas diferenças de interpretação acarretam não deve ser confundido com a distorção intencional de fatos feita por propagandistas e apologistas disfarçados de historiadores aqueles acontecimentos que possam ser explicados de forma inquestionável com base na documentação existente devem ser estabelecidos preliminarmente pelo historiador nestes casos não cabe a interpretação pessoal é uma tarefa a ser realizada com o emprego das ferramentas fornecidas pelas ciências não históricas as informações são coligadas através de uma cautelosa e crítica observação dos registros existentes sempre que as teorias das ciências não históricas nas quais o historiador se baseia para examinar criticamente as fontes de informação são razoavelmente confiáveis ou certas não pode haver discordâncias importantes quanto a interpretação das informações as afirmativas do historiador ou estão certas ou contrárias à realidade podem ser provadas ou refutadas com base nos documentos disponíveis ou então são vagas porque as fontes não nos fornecem informação suficiente neste caso os autores podem discordar mas apenas com base numa interpretação sensata das evidências disponíveis na discussão em torno dessas divergências não cabem afirmativas arbitrárias entretanto os historiadores frequentemente divergem em relação aos ensinamentos das ciências não históricas resultam então divergências em relação ao exame crítico dos registros disponíveis e em relação às conclusões que deles derivam surge um conceito incontornável cuja causa não decorre de interpretação contraditória em relação ao acontecimento histórico em questão mas de uma controvérsia não resolvida relacionada com as ciências não históricas um antigo historiador chinês poderia relatar que os pecados do imperador provocaram uma seca catastrófica e que as chuvas só voltaram quando ele expiou suas faltas nenhum historiador moderno aceitaria este relato porque tal explicação materiológica contraria fundamentos incontestáveis da ciência contemporânea mas a mesma unanimidade não existe em relação a inúmeras questões teológicas biológicas ou econômicas daí as divergências entre os historiadores um defensor da doutrina racial do arianismo nórdico consideraria como espantoso e simplesmente inacreditável um relato sobre realizações morais e intelectuais de raças inferiores trataria tais relatos da mesma maneira com que os historiadores modernos tratariam o relato do historiador chinês nenhum acordo pode ser alcançado em relação à história do cristianismo entre autores que consideram os evangelhos como escrituras sagradas e os que os consideram como documentos humanos historiadores católicos e protestantes discordam acerca de muitas questões de fato porque partem de ideias teológicas diferentes um mercantilista ou um neo-mercantilista sempre divergirá de um economista uma explicação da história monetária alemã dos anos de 1914 a 1923 estará condicionada pelas doutrinas monetárias do autor os fatos da revolução francesa são apresentados de maneira diferente por aqueles que acreditam nos direitos sagrados do rei e aqueles que defendem outros pontos de vista os historiadores divergem nessas questões não em decorrência de sua capacidade como historiadores mas na aplicação das ciências não históricas aos temas históricos discordam como os médicos agnósticos discordam em relação aos milagres de Lourdes da comissão médica designada para recolher as provas relativas àqueles milagres somente os que acreditam que os fatos escrevem sua própria história na tábula rasa da mente humana culpam os historiadores por tais diferenças de opinião não percebem que a história não pode ser estudada sem pressuposições de tal sorte que são as divergências em relação às pressuposições ou seja em torno do conteúdo dos ramos não históricos do conhecimento que determinam o sentido da narrativa dos fatos históricos são também essas pressuposições que determinam a decisão do historiador relativo à escolha dos fatos que devem ser mencionados e dos que devem ser omitidos por serem considerados irrelevantes para descobrir porque uma vaca não está dando leite um veterinário moderno não considerará como há 300 anos se consideravam informações relativas à maldição de alguma bruxa da mesma maneira o historiador seleciona da infinidade de aconcimentos que precedem o fato objeto de seu estudo aqueles que poderiam contribuir para o seu surgimento ou para o seu retardamento e negligencia aqueles que de acordo com sua compreensão das ciências não históricas não o influenciam mudanças nos ensinamentos das ciências não históricas implicam consequentemente reescrever a história cada geração tem que rever os mesmos problemas históricos porque estes lhe aparecem sob uma nova luz a antiga visão teológica do mundo conduziu a um enfoque da história diferente daquele sugerido pelos ensinamentos da ciência natural moderna a teoria econômica subjetivista dá lugar a um relato histórico completamente diferente daquele que se baseia em doutrinas mercantilistas na medida em que as divergências entre os historiadores se originem dessas discordâncias não é o resultado de uma suposta imprecisão ou incerteza nos estudos históricos ao contrário é o resultado da falta de unanimidade no campo dessas outras ciências que são comumente chamadas de ciências exatas para evitar possíveis equívocos é necessário enfatizar alguns outros pontos as divergências acima referidas não devem ser confundidas 1. com distorções mal intencionadas dos fatos 2. com tentativas para justificar ou condenar ações de um ponto de vista legal ou moral 3. com a inserção meramente incidental de observações que impliquem julgamentos de valor numa exposição rigorosa e objetiva sobre determinados assuntos a objetividade de um tratado de bacteriologia não fica prejudicada se o seu autor adotando o ponto de vista humano considera a preservação da vida humana como um bem supremo e aplicando este critério qualifica como bom um método eficaz de matar germes e como mal um método que seja ineficaz um germe se escrevesse este livro inverteria estes julgamentos embora o conteúdo imaterial do livro não diferisse do escrito pelo bacteriologista da mesma maneira um historiador europeu ao tratar das invasões mongólicas do século 18 pode falar de acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis porque adota o ponto de vista dos defensores da civilização ocidental mas a adoção dos valores de uma das partes não interfere necessariamente no conteúdo material do seu estudo pode do ponto de vista do conhecimento contemporâneo ser absolutamente objetivo um historiador mongol poderia endossá-lo completamente salvo quanto aquelas observações incidentais 4 com o exame feito por uma das partes nos casos de antagonismos militares ou diplomáticos a luta de grupos em conflitos pode ser tratada do ponto de vista das ideias que impulsionaram um dos lados em disputa para um completo entendimento do que aconteceu é necessário considerar as ações de ambos os lados o resultado é o produto da interação de ambas as partes mas para compreender suas ações o historiador deve tentar ver como as coisas se apresentam ao agente homem um momento crítico e não apenas como as vemos hoje amparados por todo o conhecimento contemporâneo a história da política de Lincoln nas semanas e meses que precederam a guerra civil é sem dúvida incompleta na realidade nenhum estudo histórico é completo independente da simpatia que possa ter pelos confederados ou pelos nortistas ou mesmo sendo neutro o historiador deve tratar de maneira objetiva a política de Lincoln na primavera de 1861 tal investigação é uma preliminar indispensável para responder a questão maior de como enrompeu a guerra civil finalmente aclarados estes problemas podemos enfrentar a verdadeira questão existe algum elemento subjetivo na compreensão da história e se existe de que maneira influencia os resultados dos estudos históricos na medida em que a tarefa da compreensão seja estabelecer que as pessoas agissem motivadas por determinados julgamentos de valor e objetivando determinados fins não pode haver discordância entre autênticos historiadores isto é aqueles desejos de compreender efetivamente como ocorreram os acontecimentos passados pode haver incerteza devido a insuficiência de informações mas isso nada tem a ver com a compreensão refere-se ao trabalho preliminar a ser realizado pelo historiador entretanto a compreensão tem outra tarefa a cumprir deve avaliar os efeitos produzidos por uma ação e a intensidade dos mesmos deve lidar com a relevância das causas de cada ação defrontamos-nos agora com uma das principais diferenças entre a física e a química de um lado e as ciências da ação humana do outro no domínio dos eventos físicos e químicos existem ou pelo menos é corretamente aceitável que existam relações constantes entre magnitudes e o homem é capaz de descobrir essas constantes com um razoável grau de precisão através de experiências de laboratório no campo da ação humana não existem tais relações constantes os economistas acreditaram por algum tempo que haviam descoberto uma relação constante entre as variações da quantidade de moeda e o preço das mercadorias supunham que um aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação resultaria numa variação proporcional no preço das mercadorias a economia moderna já demonstrou clara e irrefutavelmente a falácia desta suposição estão inteiramente equivocados os economistas que pretendem substituir o que chamamos de economia qualitativa por uma economia quantitativa não existem no campo da economia relações constantes e consequentemente nenhuma medição é possível se um estatístico conclui que um aumento de 10% na oferta de batatas em Atlantes num determinado momento foi acompanhado de uma queda de 8% no preço não está estabelecido de forma alguma o que aconteceu ou o que poderá acontecer com uma variação na oferta de batatas em qualquer outro país ou em qualquer outro momento não mediu a elasticidade da demanda das batatas apenas estabeleceu um fato histórico único e específico nenhum homem inteligente duvida de que o comportamento dos homens em relação a batatas ou a qualquer outra mercadoria é invariável as pessoas avaliam as coisas de maneira diferente a mesma pessoa muda sua avaliação quando mudam as circunstâncias fora do campo da história econômica ninguém jamais ousou afirmar que prevalecem relações constantes na história humana nos conflitos armados do passado um soldado europeu equivalia a vários soldados de povos mais atrasados mas ninguém cometeria a tolice de medir a dimensão da superioridade europeia a impraticabilidade da medição não decorre da falta de meios técnicos para a efetivação da medida deve-se a ausência de relações constantes se o problema fosse apenas de insuficiência técnica pelo menos uma estimativa aproximada seria possível em alguns casos não é possível porque o problema principal está no fato de que não existem relações constantes os ignorantes positivistas repetem frequentemente que a economia é uma disciplina retrógrada por não ser quantitativa ela não é quantitativa e não pode efetuar medições porque não existem constantes dados estatísticos referentes a eventos econômicos são dados históricos referem-se aquilo que já aconteceu numa situação histórica e que não acontecerá de novo fenômenos físicos podem ser interpretados com base no nosso conhecimento das relações constantes descobertas pela experimentação os acontecimentos históricos não permitem idêntico tratamento o historiador pode enumerar todos os fatores que contribuíram para provocar um determinado acontecimento bem como todos os que o dificultaram ou concorreram para retardá-lo ou abrandá-lo mas não pode a não ser pela compreensão relacionar quantitativamente os vários fatores causais com os efeitos produzidos não pode a não ser pela compreensão atribuir a cada um dos n fatores seu peso sua importância na produção do efeito P no âmbito da história a compreensão equivale por assim dizer a análise quantitativa e a medição a tecnologia nos pode dizer a espessura que deve ter uma chapa de aço para não ser perfurada por um tiro de fuzil Winchester a uma distância de 300 jardas pode portanto explicar porque um homem que se protegeu com uma chapa de aço de espessura conhecida foi ou não atingido por um tiro a história por outro lado é incapaz de explicar com a mesma segurança porque o preço do leite subiu 10% ou porque o presidente Roosevelt derrotou o governador de Wey nas eleições de 1944 ou porque a França adotou de 1870 a 1946 uma constituição republicana tais problemas só podem ser abordados pela compreensão a compreensão tenta atribuir a cada fator histórico sua relevância ao utilizar a compreensão não podemos recorrer a arbitrariedade nem ao capricho a liberdade do historiador é limitada pelo seu empenho de explicar satisfatoriamente uma realidade sua aspiração maior deve ser a busca da verdade mas há na compreensão necessariamente um elemento de subjetividade a compreensão do historiador está sempre matizada pelos traços de sua personalidade reflete sua mentalidade as ciências apriorísticas a lógica a matemática e a praxeologia pretendem formular conclusões válidas incondicionalmente para todos os seres dotados da estrutura lógica da mente humana as ciências naturais buscam obter conhecimentos válidos para todos os seres dotados não só da faculdade de raciocinar mas também dos sentidos humanos a uniformidade da lógica e das sensações humanas confere a esses ramos do conhecimento o caráter de validade universal pelo menos é esse o princípio que norteava o estudo dos físicos somente em anos recentes começaram eles a perceber os limites dos seus esforços e abandonando a excessiva pretensão dos físicos mais antigos descobriram o princípio da incerteza admite hoje que existem fatos inobserváveis cuja impossibilidade de observação é uma questão epistemológica a compreensão histórica nunca pode chegar a conclusões que sejam aceitas por todas as pessoas dois historiadores que estejam de inteiro acordo no que diz respeito aos ensinamentos das ciências não históricas e que também estejam de acordo em relação a interpretação dos fatos a serem considerados poderão discordar quanto a compreensão da relevância desses fatos podem estar de inteiro acordo ao estabelecer que os fatos A, B e C contribuíram para produzir o efeito P não obstante poderão discordar profundamente quanto a relevância da contribuição de A, B e C para produzir o resultado final na medida em que a compreensão pretende atribuir a cada fator a sua relevância está sujeita à influência de julgamentos subjetivos certamente estes não são julgamentos de valor nem expressam as preferências do historiador são julgamentos de relevância Os historiadores podem divergir por várias razões podem adotar pontos de vistas diferentes em relação aos ensinamentos das ciências não históricas podem basear seu raciocínio no maior ou menor conhecimento dos dados históricos podem ter uma compreensão diferente acerca dos motivos e objetivos dos agentes homens e dos meios que utilizaram Sobre todas essas divergências pode haver acordo mediante um exame racional objetivo é possível alcançar um acordo em termos gerais mas quando os historiadores divergem com respeito a julgamentos de relevância é impossível encontrar uma solução aceitável a todos os homens sensatos os métodos intelectuais da ciência não diferem em espécie daqueles aplicados pelo homem comum no seu raciocínio cotidiano o cientista utiliza as mesmas ferramentas que o leigo embora com maior precisão e perícia a compreensão não é um privilégio dos historiadores qualquer pessoa faz uso dela quando observa as condições de seu meio ambiente qualquer pessoa é um historiador todas as pessoas usam a compreensão ao lidar com a incerteza de eventos futuros aos quais precisam ajustar suas próprias ações o que distingue o raciocínio de um especulador é a compreensão que tem da relevância dos fatores que determinarão os eventos futuros e deixe-nos enfatizar mesmo neste princípio de nossas investigações a ação visa sempre as situações futuras e portanto incertas sendo assim é sempre especulação o agente homem olha o futuro por assim dizer com olhos de historiador história natural e história humana a cosmogonia a geologia e a ciência que se ocupa das mutações biológicas são disciplinas históricas na medida em que lidam com eventos específicos do passado entretanto utilizam os mesmos métodos epistemológicos das ciências naturais e portanto não precisam recorrer à compreensão às vezes recorrem a estimativas aproximadas das magnitudes que são objeto de seu estudo mas tais estimativas não são julgamentos de relevância são apenas um método de determinar relações quantitativas menos perfeito do que uma medição exata não devem ser confundidas com a situação no campo da ação humana que se caracteriza pela ausência de relações constantes quando falamos de história o que temos em mente é apenas história da ação humana cuja ferramenta mental específica é a compreensão a afirmativa de que a moderna ciência natural deve todo seu progresso ao método experimental é algumas vezes criticado fazendo-se referência ao caso da astronomia ora a astronomia moderna é essencialmente uma aplicação das leis físicas descobertas experimentalmente em nosso planeta aos corpos celestes antigamente a astronomia estava baseada sobretudo na suposição de que os movimentos dos corpos celestes eram imutáveis Copérnico e Kepler simplesmente tentaram descobrir que tipo de curva a Terra faz em torno do Sol como o círculo era considerado a curva mais perfeita Copérnico o escolheu para sua teoria mais tarde por idêntica suposição Kepler substituiu o círculo pela elipse somente depois dos descobrimentos de Newton é que a astronomia tornou-se verdadeiramente uma ciência natural 9 Sobre tipos ideais A história lida com eventos singulares que não se repetem no fluxo irreversível dos acontecimentos humanos Um evento histórico não pode ser descrito sem que se faça referência às pessoas nele envolvidas e ao local e data de sua ocorrência Se um acontecimento pode ser narrado sem a necessidade de tais referências não é um evento histórico mas um fato das ciências naturais A informação de que o professor X no dia 20 de fevereiro de 1945 realizou determinada experiência em seu laboratório é uma informação de natureza histórica O físico considera entretanto que devemos abstrair-nos da pessoa do experimento e da data e local da experiência considera apenas as circunstâncias que em sua opinião tem importância para atingir o resultado pretendido Essas circunstâncias quando repetidas produzirão de novo o mesmo resultado Transforma o evento histórico num fato das ciências naturais empíricas Desdenha a ativa participação do experimentador e tenta imaginar-se como um observador imparcial narrando a realidade Não compete à praxeologia tratar desses problemas epistemológicos Embora os eventos históricos sejam singulares e não se repitam sua característica comum consiste no fato de serem sempre ação humana A história os entende como ações humanas concebe o seu significado por meio da cognição praxeológica e tenta compreender esse significado pesquisando seus aspectos específicos e individuais O que importa para a história é sempre o significado que os homens atribuem em cada caso o significado que atribuem à situação que pretendem alterar o significado que atribuem às suas ações e o significado que atribuem aos efeitos produzidos por suas ações O aspecto segundo o qual a história ordena e classifica a infinita variedade de eventos é o seu significado O único princípio que aplica para a sistematização do objeto de seus estudos homens ideias instituições entidades sociais e artefatos é a afinidade de seus significados de acordo com esta afinidade de significados é que a história concebe os tipos ideais Os tipos ideais são conceitos específicos empregados na investigação histórica e na apresentação de seus resultados são conceitos de compreensão e, como tal são inteiramente diferentes dos conceitos e categorias praxeológicos e dos conceitos das ciências naturais Um tipo ideal não é um conceito de classe porque sua descrição não indica os elementos característicos cuja presença determina com precisão e sem ambiguidade a que classe pertence Um tipo ideal não pode ser definido deve ser caracterizado pela enumeração dos aspectos cuja presença de um modo geral determina se num caso concreto estamos ou não diante do tipo ideal em questão É peculiar ao tipo ideal o fato de que nem todas as características precisam estar sempre presentes Se a falta de algumas características impede ou não que se considere um determinado espécime como tipo ideal depende do julgamento de relevância que é feito pela compreensão O tipo ideal em si mesmo é o resultado de uma compreensão dos motivos ideias e objetivos dos indivíduos agentes e dos meios de que se utilizam Um tipo ideal não tem nada a ver com dados estatísticos ou com medidas A maior parte de suas características não é passível de determinação numérica e, por esta razão não poderia ser objeto do cálculo de médias Mas esta não é a razão principal Estatísticas médias indicam o comportamento dos membros de uma classe ou de um tipo já definido em relação a aspectos que têm em comum aspectos estes que não são os mesmos que foram adotados para defini-lo O fato de já pertencer a uma classe ou a um tipo deve ser do conhecimento do estatístico antes de começar a investigar outros aspectos e de utilizar o resultado dessa investigação para o estabelecimento de médias Podemos calcular a idade média dos senadores ou podemos calcular médias relativas a algum aspecto específico para todas as pessoas de uma mesma idade Mas é logicamente impossível dizer que uma pessoa é membro de uma classe em função de dados médios Nenhum problema histórico pode ser tratado sem a ajuda dos tipos ideais mesmo quando o historiador lida com um só personagem ou com um único evento Não tem como evitar a referência a tipos ideais Quando se fala de Napoleão tem que se reportar a tipos ideais como comandante ditador líder revolucionário Se trata da revolução francesa utiliza tipos ideais como revolução desintegração de um regime estabelecido anarquia Às vezes a referência a um tipo ideal consiste meramente no registro de sua inaplicabilidade ao caso em questão De qualquer forma todos os eventos históricos são descritos e interpretados com base em tipos ideais Se a alusão a um determinado tipo ideal é ou não útil e conveniente para a percepção adequada dos fenômenos é algo que só pode ser determinado por meio da compreensão Não é o tipo ideal que determina a compreensão Ao contrário é o desejo de uma melhor compreensão que requer a elaboração e a utilização dos tipos ideais Os tipos ideais são elaborados utilizando-se ideias e conceitos formulados pelas ciências não históricas Qualquer cognição de fenômenos históricos está condicionada pelos ensinamentos de outras ciências Depende delas e não pode jamais contradizê-las Mas o conhecimento histórico lida com temas e métodos diferentes das outras ciências as quais por sua vez não utilizam a compreensão Consequentemente os tipos ideais não devem ser confundidos com conceitos das ciências não históricas nem tampouco com conceitos e categorias praxeológicas Eles os tipos ideais nos proporcionam certamente as ferramentas mentais indispensáveis ao estudo da história Entretanto não nos proporcionam a compreensão de eventos singulares que constituem o próprio tema da história Um tipo ideal portanto nunca pode resultar exclusivamente de um conceito praxeológico Ocorre com frequência distribui ao termo em questão um significado diferente daquele que lhe atribui a praxeologia Transforma o seu significado ao transferi-lo para outro campo de conhecimento O conceito da palavra empresário para a economia é diferente do que é atribuído pela história econômica ao tipo ideal empresário Entre parênteses um terceiro conceito para a mesma palavra é o seu significado legal Fecha parênteses O conceito econômico da palavra empresário é um conceito precisamente definido e que representa uma função claramente integrada na estrutura de uma teoria econômica de mercado O tipo ideal empresário como entendido pela história não abrange as mesmas pessoas Ninguém ao se referir ao empresário do ponto de vista histórico estará referindo-se ao engraxate ao motorista de seu próprio táxi ao pequeno comerciante ou ao pequeno agricultor O que a economia estabelece com relação à função empresarial é rigorosamente válido para qualquer empresário independentemente de quaisquer condições geográficas ou temporais e dos diversos ramos de atividade O que a história econômica estabelece para seus tipos ideais pode variar em função das circunstâncias particulares de idade país ramo de negócio e muitas outras condições Para a história tem pouca utilidade um conceito geral de empresário Interessa-se mais por tipos de empresários tais como o americano da época de Jefferson o alemão da indústria pesada do tempo de Guilherme II o da indústria Texel da Nova Inglaterra nas décadas que precedem a Primeira Guerra Mundial o protestante de Rantifnace de Paris os empresários autodidatas e etc e etc Se a utilização de um determinado tipo ideal é recomendável ou não depende essencialmente do modo como compreendemos os acontecimentos É muito comum hoje em dia recorrer a dois tipos ideais o regime político dos partidos de esquerda entre parentes progressistas e o dos partidos de direita entre parentes fascistas Entre os primeiros encontram-se as democracias ocidentais algumas ditaduras latino-americanas e o bolchevismo russo O segundo compreende o fascismo italiano e o nazismo alemão Esta tipificação é o resultado de um determinado modo de compreensão Outro modo seria contrastar democracia e ditadura Neste caso o bolchevismo russo o fascismo italiano o nazismo alemão e a ditadura latino-americana fariam parte do tipo ideais ditadura e os sistemas ocidentais pertenceriam ao tipo ideal democracia A escola historicista de os aspectos econômicos da ciência política na Alemanha e o institucionalismo nos Estados Unidos cometeram um erro fundamental ao considerar a economia como uma ciência que estuda o comportamento de um tipo ideal homo o econômicos De acordo com essa doutrina a economia clássica ou ortodoxa não lida com o homem como ele realmente é e se limita a analisar a conduta de um ser fictício ou hipotético guiado exclusivamente por motivos econômicos isto é pelo desejo de conseguir o maior ganho possível material ou monetário Este suposto personagem fruto da imaginação de uma filosofia espúria não tem nem nunca teve contrapartida na realidade nenhum homem é motivado exclusivamente pelo desejo de se tornar tão rico quanto possível muitos sequer são influenciados por este anseio desprezível é desnecessário ao se estudar a vida e a história perder tempo ocupando-se de tal homúnculo irreal mesmo que fosse esse o significado da economia clássica homo ou econômicos certamente não seria um tipo ideal o tipo ideal não é apenas a personificação de uma faceta ou de um aspecto dos vários desejos e objetivos do homem é a representação de fenômenos complexos da realidade tanto de homens como de instituições ou de ideologias os economistas clássicos tentaram explicar a formação dos preços tinham plena consciência do fato de que preços não são um produto das atividades de um grupo de pessoas mas o resultado de uma interação de todos aqueles que atuam no mercado era esse o significado de sua afirmativa segundo a qual a oferta e a procura determinam a formação de preços entretanto os economistas clássicos falharam nas suas tentativas de estabelecer uma teoria de valor que fosse satisfatória não conseguiram encontrar uma explicação para o aparente paradoxo de valor ficaram desorientados diante do pretenso paradoxo que afirma ser o ouro mais valioso que o ferro embora este seja mais útil que aquele por isso não puderam elaborar uma teoria geral de valor e não puderam perceber que o comportamento dos consumidores é a verdadeira fonte dos fenômenos de produção e de troca no mercado esta deficiência os forçou a abandonar o ambicioso propósito de desenvolver uma teoria geral da ação humana tiveram que se contentar com uma teoria que explicava apenas as atividades dos homens de negócios sem remontar as escolhas individuais como razões finais determinantes da ação lidaram apenas com as ações dos homens de negócios ansiosos por comprar pelo menor preço e vender pelo mais caro o consumidor não foi considerado na elaboração de suas teorias mais tarde os epígonos da economia clássica explicaram e justificaram essa deficiência como um procedimento intencional e metodologicamente necessário asseguravam que os economistas clássicos restringiam deliberadamente o campo de suas investigações a apenas um aspecto da ação humana o aspecto econômico asseguravam ainda que os economistas clássicos desejavam usar a imagem fictícia de um homem impelido apenas por motivos econômicos embora tivessem plena consciência do fato de que os homens reais são impelidos por muitos outros motivos não econômicos lidar com estes outros motivos afirmava um grupo destes não é tarefa da economia mas de outros ramos do conhecimento outro grupo admitia que o estudo desses motivos não econômicos e de sua influência na formação dos preços também era tarefa da economia mas acreditavam que devia ser deixada para futuras gerações mostraremos num estágio posterior destas nossas investigações que essa distinção entre motivos econômicos e não econômicos da ação humana é insustentável por ora o importante é consignar que essa doutrina do lado econômico da ação humana deturpa inteiramente os ensinamentos dos economistas clássicos nunca afirmaram o que essa doutrina lhes atribui tentaram compreender a verdadeira formação de preços não de preços fictícios como os que seriam determinados se os homens agissem sobre a influência de hipotéticas condições diferentes daquelas que realmente ocorrem os preços que tentavam explicar e realmente explicam embora sem remontar suas origens às preferências do consumidor são preços reais de mercado a oferta e procura a que se referem são fatores reais determinados por todos os motivos que instigam os homens a comprar ou vender o que havia de errado na sua teoria era o fato de não associar a demanda às preferências dos consumidores faltou-lhes uma teoria da demanda que fosse plenamente satisfatória mas nunca em seus textos consideraram que a demanda fosse determinada exclusivamente por motivos econômicos no sentido de serem distintos de motivos não econômicos como restringiram sua teorização as ações dos homens de negócios não trataram dos motivos do consumidor final não obstante sua teoria dos preços pretendia ser uma explicação dos preços reais independentemente dos motivos e ideias que impulsionavam os consumidores a moderna economia subjetiva tem seu início com o esclarecimento do aparente paradoxo do valor nem limita seus teoremas apenas às funções dos homens de negócios nem lida com o fictício homo ou econômicos trata das categorias inexoráveis de qualquer ação humana seus teoremas relativos a preços de mercadorias salários e juros se referem a todos esses fenômenos sem qualquer referência aos motivos que levavam as pessoas a comprar ou vender ou a se abster de comprar ou de vender já é tempo de abandonar inteiramente qualquer referência a tentativa estéreo de justificar a deficiência dos economistas mais antigos através do apelo ao ilusório homo ou econômicos 10 o modo de proceder da economia o escopo da praxeologia é a explicação da categoria ação humana tudo o que precisamos para deduzir qualquer teorema praxeológico é o conhecimento da essência da ação humana é um conhecimento que já possuímos porque somos seres humanos está presente em todos os seres de descendência humana que por razões patológicas não tenham sido reduzidos a uma existência meramente vegetativa nenhuma experiência especial é necessária para que se compreendam esses teoremas e nenhuma experiência por mais rica que fosse poderia revelá-lo a um ser que não soubesse a priori o que é a ação humana o único modo de perceber estes teoremas é a análise lógica do conhecimento inerente ao ser humano do que seja a categoria ação precisamos refletir e procurar entender em que consiste a ação humana como a lógica e a matemática o conhecimento praxeológico está em nós não vem de fora todos os conceitos e teoremas da praxeologia estão implícitos na categoria ação humana a tarefa fundamental consiste em extraí-los e deduzi-los em explicar suas implicações e definir as condições universais da ação em si uma vez conhecidas as condições necessárias para qualquer ação devemos ir mais adiante e procurar definir é claro que no sentido formal e categorial que condições gerais mínimas são necessárias para determinadas formas de ação seria possível lidar com esta segunda tarefa delineando todas as condições imaginárias e deduzindo a partir delas todas as consequências logicamente possíveis um sistema que procurasse tudo compreender estabeleceria uma teoria relativa a ação humana não apenas como ocorre nas condições e circunstâncias existentes no mundo real onde o homem vive e age lidaria também com ações hipotéticas que poderiam ocorrer sob condições irrealizáveis em mundos imaginários porém o objetivo da ciência é entender a realidade não é uma ginástica mental ou um passatempo lógico por esse motivo a praxeologia restringe suas investigações ao estudo da ação sob as condições e pressuposições que existem no mundo real somente estuda a ação sob condições que não ocorreram ou que nunca ocorrerão nas duas hipóteses seguintes quando trata de situações que embora não reais mas no presente e no passado poderiam tornar-se reais no futuro e quando examina condições irreais ou irrealizáveis ou faz se este exame é necessário para uma adequada percepção do que está ocorrendo sob as condições existentes na realidade entretanto essa referência à percepção da realidade à experiência não afeta o caráter apriorístico da praxeologia e da economia a experiência meramente orienta nossa curiosidade na direção de certos problemas e a desvia de outros indica o que devemos pesquisar mas não nos diz como deveríamos proceder na busca do conhecimento além do mais não é a experiência mas simplesmente o raciocínio que nos indica as situações hipotéticas irrealizáveis que devemos investigar para entender melhor o que acontece no mundo real a desutilidade do trabalho não é uma característica categorial e apriorística podemos sem incorrer em contradição imaginar um mundo no qual o trabalho não provoque desconforto e podemos descrever as situações que prevaleceriam em tal mundo mas no mundo real o que existe é a desutilidade do trabalho somente teoremas baseados no pressuposto de que ninguém paga para trabalhar são aplicáveis para a compreensão do que ocorre em nosso mundo a experiência nos ensina que existe a desutilidade do trabalho mas não nos ensina diretamente não há nenhum fenômeno que se apresente como desutilidade do trabalho existem apenas dados colhidos pela nossa experiência que são interpretados com base em conhecimento apriorístico como significado que os homens consideram o lazer ou seja a ausência do trabalho como uma situação mais desejável do que o dispêndio de trabalho evidentemente mantidas constantes as demais condições percebemos que os homens renunciam a vantagens que poderiam obter se trabalhassem mais isto é estão dispostos a fazer sacrifícios para usufruir o lazer inferimos deste fato que o lazer é considerado um bem e que o trabalho é considerado uma carga mas não seria possível chegar a essa conclusão sem uma prévia percepção praxeológica uma teoria de troca indireta e todas as teorias que dela derivam como a teoria do crédito circulante são aplicáveis apenas para interpretar eventos no mundo no qual seja praticada a teoria indireta num mundo em que só se praticasse a troca direta uma teoria da troca indireta seria mero passatempo intelectual é pouco provável que os economistas de tal mundo se ocupassem com os problemas da troca indireta moeda e tudo mais é menos provável ainda que a ciência econômica viesse a existir nesse mundo imaginário entretanto em nosso mundo real esses estudos são uma parte essencial da teoria econômica O fato de a praxeologia ao se preocupar com a compreensão da realidade intensificar sua investigação sobre aqueles problemas de maior interesse para seu propósito não altera o caráter apriorístico de seu raciocínio mas determina a maneira pela qual a economia até agora a única parte estruturada da praxeologia apresenta os resultados de seus esforços A economia não adota o mesmo procedimento que a lógica e a matemática não se limita a formular um sistema de meros raciocínios aprioristas desvinculados da realidade adota nas suas análises pressupostos que sejam úteis para a compreensão na realidade não existe nos tratados e monografias sobre economia uma separação marcada entre a ciência pura e a aplicação prática de seus teoremas e situações históricas ou políticas específicas para a apresentação sistematizada de suas conclusões a economia adota uma forma na qual estão entrelaçadas a teoria apriorística e a interpretação de fenômenos históricos é óbvio que este procedimento é necessário tendo em vista a própria natureza e essência do tema que a economia aborda já deu provas de sua utilidade entretanto não devemos subestimar o fato de que a utilização desse procedimento singular e inclusive algo estranho do ponto de vista da lógica requer cautela e sutileza e que mentes superficiais e pouco críticas são frequentemente induzidas ao erro pelo emprego descuidado desses dois diferentes métodos epistemológicos não existe algo que se possa chamar de método histórico de análise econômica ou mesmo uma economia institucional existem economia e história econômica e as duas não devem ser confundidas todos os teoremas de economia são necessariamente válidos sempre que ocorrerem as premissas por eles adotadas claro esta que não tem significação prática em situações onde tais condições não existam os teoremas referentes a troca indireta não são aplicáveis a situações onde não exista troca indireta mas isto não diminui sua validade as tentativas por parte de muitos políticos e importantes grupos de pressão de desacreditar a economia e de difamar os economistas tem provocado confusão no debate econômico o poder embriaga tanto um ditador como uma maioria democrática ainda que relutantemente sejam forçados a admitir que estejam sujeitos às leis da natureza rejeitam a própria noção de lei econômica não são eles os que legislam como lhes convém não são eles que tem o poder de derrotar seus adversários nenhum senhor guerreiro admite qualquer limite ao seu poder a não ser aquele que lhe é imposto por uma força militar superior a sua sempre existirão apenas serviços para redigir complacentemente doutrinas adequadas aos detentores do poder e chamam estas deturpações de economia histórica de fato a história econômica é um extenso registro de políticas de governo que falharam porque foram elaboradas com um imprudente desrespeito às leis da economia é impossível compreender a história do pensamento econômico se não atentarmos para o fato de que a economia tem sido um desafio à vaidade dos detentores do poder um verdadeiro economista jamais será benquisto por autocratas e demagogos que sempre o considerarão um intrigante e que quanto mais estiverem intimamente convencidos de que suas objeções são corretas e fundamentadas mais o odiarão diante toda essa agitação frenética é oportuno consquinar o fato de que o ponto de partida de todo raciocínio praxeológico e econômico ou seja a categoria ação humana não dá margem a qualquer crítica ou objeção nenhum apelo a quaisquer considerações históricas ou empíricas pode invalidar a afirmativa segundo a qual os homens têm o propósito de atingir determinados fins nada que se possa dizer sobre irracionalidade sobre os abismos insondáveis da alma humana sobre a espontaneidade dos fenômenos vitais sobre automatismo reflexos ou tropismo pode invalidar a afirmativa segundo a qual o homem usa sua razão para realizar seus desejos e aspirações tendo por princípio inabalável a categoria ação humana a praxeologia e a economia progridem passo a passo por meio do raciocínio dedutivo definindo com precisão premissas e condições constroem um sistema de conceitos extraem por meio de raciocínio logicamente incontestável todas as conclusões possíveis em relação às conclusões assim obtidas só se podem admitir duas atitudes ou se evidenciam erros lógicos na série de deduções que produziram as conclusões ou se deve reconhecer sua correção e validade é inútil alegar que a vida e a realidade não são lógicas a vida e a realidade não são nem lógicas nem ilógicas são simplesmente dados entretanto a lógica é o único instrumento de que o homem dispõe para compreendê-las é inútil alegar que a vida e a história são inescrutáveis e ineficaz e que a razão humana não consegue penetrar na sua essência aqueles que assim pensam se contradizem ao formular teorias sem dúvida teorias espúrias sobre aquilo que consideram inescrutáveis muitas coisas estão fora do alcance da mente humana mas o homem só poderá adquirir um conhecimento por menor que seja se utilizar a capacidade que lhe é proporcionada pela razão não menos ilusórias são as tentativas de contrapor a compreensão aos teoremas da economia o domínio da compreensão histórica é tão somente a elucidação daqueles problemas que não podem ser inteiramente explicados pelas ciências não históricas a compreensão não pode contradizer as teorias formuladas pelas ciências não históricas a compreensão não pode ir além de que por um lado estabelecer o fato de que as pessoas são motivadas por certas ideias visam a atingir certos fins e aplicam certos meios para atingir estes fins e por outro atribuir aos vários fatores históricos a sua relevância na medida em que isso não possa ser feito pelas ciências não históricas a compreensão não autoriza nenhum historiador a afirmar que o exorcismo foi em algum momento um meio adequado de devolver a saúde a uma vaca doente tampouco lhe é permitido sustentar que uma lei econômica não era válida na antiga Roma ou no império dos incas o homem não é infalível busca a verdade isto é a mais adequada compreensão da realidade que lhe é permitida pelas limitações de sua mente e de sua razão o homem nunca poderá ser onisciente nunca poderá ter absoluta certeza de não serem equivocadas as suas conclusões e de não ser um erro aquilo que considera um verdadeiro incontestável o mais que o homem pode fazer é submeter sempre todas as suas teorias aos mais rigorosos exame crítico para o economista isto significa rastrear todos os teoremas econômicos até a sua origem certa e inquestionável a categoria ação humana e comprovar pela mais cuidadosa análise todas as premissas e inferências desde esta origem até o teorema em exame de modo algum pode-se pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos mas é sem dúvida o método mais eficaz de evitá-los a praxeologia portanto também a economia é um sistema dedutivo sua força provém do ponto de partida de suas deduções ou seja da categoria ação humana nenhum teorema econômico que não esteja consistentemente ligado a esta origem por uma irrefutável sequência lógica pode ser considerado como válida qualquer afirmativa proclamada sem esta ligação é arbitrária e insustentável não é possível tratar qualquer parte da economia sem enquadrá-la numa teoria geral da ação as ciências empíricas partem dos eventos singulares e progridem do que é individual e específico para o que é mais universal o que lhes possibilita um tratamento mais compartimentalizado podem lidar com segmentos de seu campo de investigação sem se preocupar com o conjunto em contrapartida o economista não pode jamais ser um especialista ao lidar com qualquer problema deve ter sempre uma visão abrangente de todo o conjunto os historiadores costumam incorrer neste erro são propensos a inventar teorias ad hoc chegam às vezes a esquecer de que é impossível inferir relações causais do estudo de fenômenos complexos sua pretensão de investigar a realidade sem qualquer referência ao que depreciativamente qualificam como ideias preconcebidas e inúteis na verdade aplicam inadvertidamente doutrinas populares que há muito tempo já foram desmascaradas como falaciosas e contraditórias 11 as limitações dos conceitos praxeológicos as categorias e conceitos praxeológicos foram formulados para a compreensão da ação humana tornam-se contraditórios e sem sentido se tentarmos explicá-los a circunstância diferentes das existentes na vida real o ingênuo antropoformismo das religiões primitivas é inaceitável ao pensamento filosófico da mesma forma é igualmente questionável a pretensão de certos filósofos em definir usando conceitos praxeológicos os atributos de um ser absoluto livre de todas as limitações e fraquezas do ser humano os filósofos e teólogos escolásticos e também os teístas e deístas do iluminismo conceberam um ser absoluto e perfeito eterno onisciente e onipotente e que apesar disso planejava e agia objetivava atingir fins e empregava meios para atingir esses fins ora só age quem se considera em uma situação insatisfatória e só reitera a ação quem não é capaz de suprimir o seu desconforto de uma vez por todas quem age está descontente com sua situação e portanto não é onipotente se estivesse satisfeito não agiria e se fosse onipotente já teria há muito tempo suprimido completamente a sua insatisfação um ser todo poderoso não tem necessidade de escolher entre várias situações de maior ou menor desconforto a onipotência pressupõe o poder de atingir qualquer objetivo e desfrutar a felicidade plena sem ser incomodado por quaisquer limitações mas isto é incompatível com o próprio conceito de ação para um ser todo poderoso não existem as categorias meios e fins está acima de qualquer percepção conceitos ou compreensão que sejam inerentes ao ser humano para um ser todo poderoso quaisquer meios lhe permitem realizar tarefas ilimitadas pode empregar todos os meios para atingir qualquer fim ou pode atingir todos os meios sem empregar nenhum meio está além da capacidade da mente humana lucubar o conceito de onipotência até as suas últimas consequências lógicas os paradoxos são insolúveis teria o ser todo poderoso o poder de realizar algo que não lhe fosse possível modificar mais tarde se tiver este poder então existem limites a sua força e ele não é todo poderoso se lhe falta este poder só por este fato já não é todo poderoso acaso serão compatíveis a onipotência e a onisciência a onisciência pressupõe que todos os acontecimentos futuros já estão inalteravelmente determinados se existe a onisciência a onipotência é inconcebível a impossibilidade de alterar o predeterminado curso dos acontecimentos é uma restrição de poder incompatível com o conceito de onipotência são limitados o seu poder e o seu controle sobre os fenômenos a ação é uma manifestação do homem que está restringida pelos limitados poderes de sua mente pelas características fisiológicas de seu corpo pelas vicissitudes de seu meio ambiente e pela escassez de fatores dos quais depende o seu bem-estar é inútil aludir as imperfeições e fraquezas do ser humano quando se pretende descrever um ente absolutamente perfeito a própria ideia de perfeição absoluta é sob todos os aspectos autocontraditória o estado de perfeição absoluta só pode ser concebido como algo completo final e não sujeito a qualquer mudança a menor mudança poderia apenas reduzir sua perfeição e transformá-lo num estado menos perfeito que o anterior a simples possibilidade de que ocorra uma mudança é incompatível com o conceito de perfeição absoluta mas a ausência de mudança isto é a completa imobilidade imutabilidade e rigidez são equivalentes à ausência de vida a vida e a perfeição são incompatíveis como também o são a morte e a perfeição o ser vivo não é perfeito porque é passível de sofrer mudanças o morto não é perfeito porque ele falta vida a linguagem dos homens que vivem e agem utiliza formas comparativas e superlativas ao comparar situações melhores ou piores a noção de absoluto não permite comparações é uma noção limite o absoluto é indeterminável impensável e inexprimível é uma concepção quimérica não existe felicidade plena nem pessoas perfeitas nem eterno bem-estar qualquer tentativa para descrever as condições de um país das maravilhas ou a vida dos anjos resulta em paradoxos insuperáveis em qualquer situação existem limitações e não perfeição existem tentativas de superar obstáculos assim como frustração e descontentamento quando os filósofos já não se interessavam mais pelo absoluto os utopistas retomaram o tema elaborando sonhos sobre o estado perfeito não percebem que o estado o aparato social de compulsão e coerção é uma instituição criada para lidar com a imperfeição humana e que sua função essencial consiste em aplicar punições em minorias a fim de proteger as maiorias das consequências danosas de certas ações com homens perfeitos não haveria necessidade de compulsão e coerção os utopistas entretanto não levam em consideração a natureza humana nem as inexoráveis condições de vida humana Godwin imaginava que o homem pudesse tornar-se imortal quando fosse abolida a propriedade privada Charles Forrey tartamudeava sobre oceanos contendo limonada ao invés de água salgada o sistema econômico de Marx cegamente ignora a existência da escassez material dos fatores de produção Trotsky chegou a afirmar que no paraíso proletário o homem médio alcançará o nível intelectual de um Aristóteles de um Goethe ou de um Marx e sobre estes cumes novas alturas serão alcançadas atualmente as quimeras mais populares são a estabilização e a segurança analisaremos estes slogans mais adiante fim do capítulo como eu já falei no começo esse livro vai ser picado em pelo menos 10 partes vou criar uma playlist vou tentar colocar o card da playlist aí na tela não se esquece de se possível fazer uma doação pra eu poder continuar com esse trabalho aqui firme e forte porque tá dando trabalho narrar tudo isso aqui falta 900 páginas só um pouquinho no mais é isso abraço tchau 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 tchau